da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita o registro de presença e nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Boa tarde, gente. Estão reabertos os trabalhos. A presidência informa o recebimento de ofício da Secretaria de Estado de Saúde, publicado no Diário do Legislativo, solicitando a dilação de prazo de resposta aos requerimentos 7.618, 7.619, 7.620, 7.960 de 2024. Informa ainda o recebimento dos seguintes e-mails através do Viva Fale com as comissões. E-mail de senhora Atilaina Cândida Rocha, solicitando informações de como conseguir realizar um projeto na cidade de Ipaba, para mulheres em situação de vulnerabilidade social e abusos. Também em meio da senhora Adriana Lima, vítima de violência doméstica, solicitando um atendimento presencial, a fim de conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pela comissão, uma vez que gostaria de iniciar um projeto para ajudar mulheres que querem sair do ciclo desta violência. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a saúde da mulher por ocasião da campanha Outubro Rosa de 2024. Eu queria, antes de iniciar a composição da nossa mesa, agradecer a presença de todas, de todos que estão aqui conosco, presencialmente, que estão acompanhando virtualmente a nossa reunião. Nós temos muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o nosso mandato. Dizer que é uma alegria receber cada um e cada um de vocês aqui para mais uma audiência da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Vou fazer aqui a composição da mesa. Vou convidar aqui as pessoas para tomarem assento conosco. Convido. Convido a tomar assento aqui conosco. Mônica Bessa Reis. Reis. Está escrito confirmado aqui. Ela é presidente da Associação de Prevenção do Câncer na Mulher e integrante da Comissão Minas contra o Câncer, Asprecan. Seja muito bem-vinda. Mônica, com muito trabalho esse mês, não é, Mônica? O ano inteiro, mas especialmente esse mês, que eu queria pedir uma salva de palmas para ela, não é, gente? Um pouco aqui conosco à mesa. Convidar também Mariane Hipnoti, ela que é médica mastologista, aliás, ela não chegou ainda, desculpa. Convidar a doutora Laura Cristina Rocha Guimarães, que é autora do projeto oncológico-ambulatório de reconstrução de areolas do SUS. Seja muito bem-vinda, doutora Laura. A enfermeira que muito me orgulha da participação conosco aqui. Laura, obrigada pela presença. Convidar também Arthur Burghi, que é pesquisador da área de saúde, diversidade e inclusão. Seja bem-vindo, Arthur, conosco aqui na nossa composição de mesa. Convidar também doutora Marildes Luíza de Castro, que é médica cardiologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais. Doutora Marildes, seja muito bem-vinda. Valquíria Angélica Monteira Santos, fisioterapeuta da Clínica Valquíria Monteiro e associação Lipedema UAI. Traz o nome lá de Minas Gerais, o nome da instituição. Registrar aqui a presença, que nos acompanha também virtualmente, compondo a nossa mesa remota, que é a Amanda Soares. Ela é psicóloga e cofundadora da Saúde em Clima. Ela está nos acompanhando virtualmente. Seja bem-vinda, viu, Amanda? Também vamos bater palma aqui para você. Muito importante tê-la aqui conosco. Convidar também Lourdes Aparecida Machado. Lourdes, nossa representante do Conselho Estadual de Saúde, presidenta do Conselho, Lourdes, compondo ali, psicóloga também, cofundadora, aliás, compondo pela primeira vez, Lourdes, representando lá a sociedade civil no Conselho como presidenta. Seja muito bem-vinda. Importante sua participação conosco. Convidamos também Rosiane Lima de Souza, assessora técnica da Subsecretaria de Políticas dos Direitos da Mulher, da CEDES, representando aqui a Joana Maria Teixeira Coelho Moreira, que é a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e subsecretária das Políticas dos Direitos das Mulheres. Seja muito bem-vinda. Bom, temos mais convidados, a gente que vai compor a mesa aqui conosco. À medida que forem chegando, os lugares aqui já estão todos preenchidos, mas nós vamos fazer a composição aqui na frente, com quem chegar para a nossa mesa estendida. E eu queria também registrar e agradecer a presença da delegada de Polícia Civil, da chefe da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, a doutora Renata Ribeiro Fagundes. Doutora Renata, muito obrigada pela presença. A Polícia Civil é muito importante aqui no contexto de todas as nossas discussões, que perpasso aqui a garantia da vida, da segurança das nossas mulheres. Então, agradeço a presença da Polícia Civil na sua pessoa. Muito obrigada. Havendo outros registros, a gente faz um decorrer, tá, gente, da nossa audiência. Mas eu queria convidar, nós temos poucos espaços aqui, mas convidar aqui, pedir a equipe técnica para deixar que as pessoas ocupem o espaço aqui com a gente, quem está na galeria, quem quiser ocupar aqui com a gente. Elia, organiza para a gente também a chegada. Por favor, registrar aqui também a presença da Jade, né, Jade? Do Conselho Municipal, né, Jade? Das mulheres, sejam muito bem-vindas aqui conosco também. Obrigada. Você está reservando das... Obrigada. 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 Aí, gente, aqui é igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais uma, mais um. Então, gente, estamos já com o nosso plenário aqui preenchido, com a presença dos nossos convidados. Nós vamos dar início aqui à nossa audiência. Nós temos muitas participações. Nós fizemos aqui uma organização de forma a... Tratar de forma segmentada as temáticas sobre a saúde da mulher. Mas eu queria destacar, como autora do requerimento que propôs essa audiência, que nós estamos no mês de outubro, no mês do outubro rosa, o mês em que a gente concentra as atenções para a discussão do enfrentamento ao câncer, especialmente ao câncer de mama, que é o segundo tipo de câncer que mais mata mulheres no mundo, perde apenas por câncer de pele, que já é terrível. Mas nós estamos falando também de um mês, além de a gente concentrar os esforços e atenção para a prevenção, para o tratamento, para a garantia da qualidade de vida das nossas mulheres que enfrentam o câncer, nós também temos, no mês de outubro, o Dia Internacional da Saúde Mental, algo também fundamental de ser discutido, especialmente na perspectiva das mulheres. As mulheres estão também ranqueando as listas, os índices de adoecimento mental. E também temos, no dia 18 do mês de outubro, o Dia Mundial da Menopausa. Assunto que é pauta constante das nossas discussões aqui, quando a gente pensa na política de envelhecimento, quando a gente pensa na qualidade de vida das mulheres. Temos, inclusive, projetos de lei tramitando aqui na Casa de Minha Autoria para reconhecer o dia 18 também como dia estadual da menopausa e climatério aqui no Estado de Minas Gerais. E também trabalharmos a política pública para a menopausa, algo que tem um impacto grande na vida das mulheres. Então, aproveitando que nós estamos no mês que tem essas três reflexões, essas três temáticas importantes que têm tudo a ver com a qualidade de vida das nossas mulheres, nós fizemos a proposição dessa audiência para aprofundar nas políticas públicas que perpassam a promoção da saúde da mulher. Então, eu queria iniciar aqui, até aproveitando a presença da doutora Marildes e das outras médicas que estão aqui presentes, para poder cumprimentar também o dia 18 do mês de maio, que é o Dia do Médico, doutora Marildes. E nós sabemos que são profissionais extremamente importantes também no contexto da saúde de toda a nossa população, especialmente a saúde da mulher. Então, o dia 18 também é o dia que nós comemoramos o Dia do Médico. E aí, gente, sempre uma reflexão. Algumas pessoas aqui que acompanham a nossa comissão sabem que nós estamos dedicando um tempo e esforços grandes para discutir a política do cuidado. Afinal de contas, essa é a pergunta que sempre tem nos inquietado bastante, tanto no nosso trabalho institucional do Sempre Vivas, que é esse olhar atento às pessoas que cuidam, especialmente as mulheres. Um cuidado com um olhar transversal, com um olhar multidisciplinar sobre a saúde da mulher. As mulheres são as que mais se dedicam aos cuidados. Dedicam quase 22 horas semanais às políticas de cuidado, aos trabalhos de cuidado, sejam eles com as crianças, com os idosos, com a casa. Quando os homens, um estudo feito pelo IBGE, mostram que dedicam apenas 11 horas. Então, nós, mulheres, estamos dedicando o dobro do tempo na área do cuidado. No entanto, não somos reconhecidas e nem valorizadas nessa política de cuidado. Outro dia eu estava fazendo uma reflexão, e acredito que vai servir para a maioria de nós aqui, que, até pouco tempo atrás, nós, quando íamos preencher os formulários falando da profissão das nossas mães, nós colocavamos lá que as nossas mães, a profissão do lar ou dona de casa. E outro dia, em um grupo, em uma roda de conversa, eu estava já te fazendo a reflexão, que profissão é essa? Que você trabalha, 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 não é remunerada, não é reconhecida, acaba adoentada, precisando de socorro nas filas da saúde, especialmente da saúde pública. Então, há muito pouco tempo, nós temos discutido com seriedade essa questão da política do cuidado, que afeta tanto as nossas mulheres. muitas vezes, o cuidado com as mulheres é um cuidado negligenciado, negligenciado por cada uma de nós, negligenciado pela população, pela sociedade, e negligenciado pelas políticas públicas. Então, é muito importante usarmos esse espaço da nossa comissão para falarmos também sobre isso. Essa negligência acontece seja por falta de tempo, seja pela questão da sobrecarga, que também acumulamos, trabalhamos duas, três vezes mais do que outros profissionais, seja pelo peso da responsabilidade, pela estrutura social, por muitos anos de uma estrutura muito marcada pelo patriarcado, pelo machismo, que impõe a nós tantas exigências e compromete a saúde feminina. Nesse sentido, cuidar da saúde da mulher é um pilar da nossa sociedade para termos uma sociedade, de fato, saudável. Então, pensando e considerando os dados estatísticos que nós, mulheres, somos maioria da população, é inadmissível não exigirmos que as políticas públicas cuidem devidamente de cada uma de nós. Por isso, nós vamos aqui aprofundar nessa discussão da importância e da necessidade de mais mulheres na política para que nós possamos discutir as pautas políticas, as políticas públicas, a partir da necessidade daquelas que somos. É muito importante. E eu registro essa importância, gente, porque há pouquíssimo tempo nós estamos discutindo, por exemplo, a questão da dignidade menstrual. Talvez, se nós fizermos uma pesquisa, há pouco mais de cinco anos nós temos conseguido discutir isso de forma séria dentro da política pública. Não é porque não existiam mulheres, não é porque não existia menstruação, é porque nós não tínhamos mulheres presentes no espaço da política para fazer essa discussão. A mesma questão, nós refletemos, Adriana, sobre a questão da menopausa. Recentemente, nós temos aprofundado na discussão da menopausa e o quanto o nosso sistema, hoje, de saúde, seja a rede privada, seja o SUS, precisa se adequar à necessidade da discussão do climatério de menopausa. Considerando, inclusive, que hoje nós, mulheres, passamos talvez mais tempo da nossa vida nesse período que nós vamos falar, que também no decorrer da nossa audiência, do que no passado. Então, essas discussões, elas são muito importantes para nós podermos buscar a qualidade de vida das nossas mulheres, mas garantir que a nossa sociedade seja, de fato, uma sociedade saudável. Então, eu vou fazendo alguns comentários ao longo das intervenções das nossas convidadas aqui, mas eu queria muito agradecer, e nós vamos começar ouvindo a Mônica, que trabalha com a associação que enfrenta a realidade das mulheres com câncer. E aí, Mônica, nesse Outubro Rosa, eu sei que vocês estão trabalhando muito, a Mama Amiga tem trabalhado muito, a Asprecam tem trabalhado muito, e nós sabemos que o câncer de mama é um tipo de câncer que pode ser 100% superado quando identificado, quando diagnosticado, no tempo certo, com as análises precoces. Hoje, nós temos dados alarmantes, depois a doutora Laura pode compartilhar conosco, a expectativa que nós temos de mais de 70 mil casos, não é isso? Para esse ano de 2024, para o ano de 2025, algo que vem crescendo muito, e foi noticiado também agora, no final de semana, o quanto que o Brasil ainda está atrasado para garantir que as mulheres tenham acesso aos serviços, tanto ao diagnóstico, quanto ao tratamento, no tempo que a lei indica. Existem mulheres que estão aguardando há mais de três anos para conseguirem fazer seus exames e iniciarem os tratamentos. E isso, gente, quando nós não conseguimos garantir esse atendimento para as mulheres, nós comprometemos a qualidade de vida delas, nós comprometemos a vida. Muitas mulheres ainda morrem hoje, no Brasil, de câncer de mama, porque ele não foi devidamente identificado de forma precoce, não foi tratado, e essas mulheres estão sendo condenadas à morte por não ter esse tratamento garantido. Então, eu queria dizer que nós vamos, nesse momento, nessa primeira etapa aqui da nossa audiência, aproveitar esse momento do Outubro Rosa para tratar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre, e nada melhor do que a Mônica para iniciar aqui o nosso trabalho. Mas, antes, Mônica, eu quero registrar aqui a presença também compondo conosco a mesa de debate, a Adriana Ferreira, que é idealizadora da Associação Menopausa Feliz. Adriana, obrigada pela presença. Vamos ver se a gente consegue ajustar aqui pela estar conosco à mesa. Adriana, inclusive, queria agradecer, Adriana, a sua participação conosco aqui mais uma vez e a contribuição efetiva para a realização desta audiência. A Adriana vai trazer para a gente daqui a pouquinho, Adriana, a experiência que ela teve do debate lá no Senado. Adriana, já estou tomando sua pauta aí. Então, bom, vamos lá. Vamos começar, então, ouvindo a Mônica. Mônica, fica à vontade para as suas contribuições. Espero que a gente possa... Usa aqui esse aqui. Mais perto para você. Ana Paula, agradecer, em primeiro lugar, o convite. É sempre importante a gente ter esses momentos de fala. cumprimentar a plateia, aqui os representantes dos diversos segmentos que cuidam da mulher aqui no nosso estado. É uma honra estar aqui. Eu já vou pedir desculpas antecipadas, porque eu tenho uma reunião que eu não posso perder, às três e meia, vou ter que sair um pouquinho antes. Mas, escutando a Ana Paula falar sobre essas diversas datas importantes do mês, eu fiquei refletindo aqui como tudo se conecta. Nós temos o Outubro Rosa, que é o mês para a conscientização da importância da prevenção, diagnóstico precoce. Nós temos o Dia da Saúde Mental, a menopausa. E, se você observar a história da doença, você vai ver que, como a saúde mental é importante, na proteção contra não só câncer, qualquer doença crônica não transmissível. A gente, quando fala de autocuidado, a gente tem que lembrar que não é só o físico, nós somos complexos. Nós temos saúde mental, física, espiritual, social. E, quando todas essas saúdes, esses aspectos, eles estão em equilíbrio, você tem saúde. Então, eu gosto muito de falar, eu sei que vocês têm a expectativa das falas, mas eu, aqui, estando falando para vocês, eu tenho uma grande expectativa que vocês sejam, a partir desse momento, multiplicadores dessas informações. Não adianta a gente receber informação e guardar para a gente. A gente tem que compartilhar com o grupo que nos rodeia. E, quando eu falo de autocuidado, de câncer de mama, eu gosto de lembrar que os homens também, lógico que, em uma escala muito menor, mas o homem também pode ter câncer de mama, e a maioria não sabe disso. Então, a gente tem morte por câncer de homem, câncer de mama no homem, por ignorância, por eles não saberem que aquele sinal que apareceu na mama pode ser um câncer de mama. Então, mulheres, nós temos essa coisa do cuidado no DNA, a gente é cuidadora, naturalmente, o homem não é assim, então, ele precisa que ele seja informado, que ele seja sensibilizado para essa causa, porque o homem, além de poder ter o câncer, ele é indispensável, a figura dele, na rede de apoio de uma mulher com câncer de mama. Os percentuais de abandono de uma mulher, eles passam 70%. E isso é muito triste. E independe da situação socioeconômica. Está muito mais ligada a essa condição do homem de não saber cuidar. Então, esses homens, eles têm que estar bem conscientes. Nós, todos, temos que estar bem conscientes do que é nosso dever enquanto cuidado e do que é dever do Estado enquanto poder público para a gente poder ter saúde. E o homem tem esse papel muito importante de apoio. Ele, a família, os amigos. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com a palavra câncer. não sabem como tratar, não sabem o que falar. E isso, às vezes, machuca quem está com a doença. Nós tivemos a presença de uma escritora, Odete Castro, que trabalha com linguagem inclusiva. E ela estava falando que é muito comum você ouvir a expressão que isso é um câncer na sociedade. Vocês imaginem uma pessoa que está com câncer escutar isso. Então, nós temos que começar a tentar despertar essa sensibilidade, não só do cuidado, mas de como acolher uma pessoa com câncer de mama. E para as mulheres, o câncer de mama tem um significado mais impactante, porque mexe muito com a feminilidade da mulher. Então, momentaneamente, ela vai perder os pelos, dependendo do grau do estadiamento ou do tipo de câncer que ela vai ter, ela pode perder a mama inteira. É uma agressão, é uma coisa agressiva. É uma mutilação. E isso tem as cicatrizes que acompanham essa mulher. Então, ela tem que ser acolhida da forma adequada para ela conseguir passar por essa jornada da maneira mais adequada, mais leve possível. E aí, falando sobre diagnóstico precoce, nós já temos leis que são importantes. Nós temos a lei dos 30 dias para o diagnóstico. Nós temos a lei dos 60 dias para a mulher iniciar o tratamento. são conquistas da sociedade, mas é importante lembrar que essas leis não estão funcionando do jeito que deveriam. Eu sempre falo, eu sou a maior defensora do SUS, mas nós sabemos que existe o meu SUS e o seu SUS. Se você conversar com uma pessoa, ela tem uma percepção ótima, e se você conversar com outra, é péssima. Porque é um sistema excelente que precisa ser aprimorado. O SUS não foi criado para responder a todas as demandas. Mas ele é o sistema para responder as demandas de saúde pública. Aquelas doenças que estão realmente interferindo. E o câncer de mama, ele está se tornando um problema de saúde pública. Porque mais mulheres jovens estão surgindo com câncer de mama, devido a N fatores, inclusive, principalmente, ao estilo de vida que mudou da mulher. E o sistema precisa dar uma resposta rápida, porque senão vai chegar um momento que não vai conseguir atender, pela demanda muito alta. Então, se não houver um investimento maciço em campanhas de prevenção e diagnóstico precoce, a história da doença não vai mudar. Podem ser inventados ótimas técnicas cirúrgicas, ótimos aparelhos, químio, vários tipos de tratamento, mas você não está tratando lá do início, da porta de entrada. É ali que você vai mudar a história da doença. E existe uma coisa muito importante que eu gosto de falar. A responsabilidade não é só do público, do setor público. A responsabilidade começa dentro de casa, é nossa. Autocuidado depende de todos nós. Se a gente não se cuidar, não espere que o sistema vai responder às suas demandas. Então, é estilo de vida, você conhecer, no caso da mama, conhecer a sua mama. Quantas mulheres se tocam por medo, ou por preconceito, ou por uma questão religiosa. A gente sabe que a maioria não se toca. E é essencial. Mulher não toca o cabelo, não toca a pele. A gente não sabe quando tem alguma coisa errada no cabelo, ou na pele. Por que isso? Porque a gente desenvolve uma memória tátil. Então, quando você desenvolve essa memória, se você passar a mão em qualquer parte que você tem esse hábito, você vai perceber alguma coisa diferente. É lógico que câncer não é só toque. Câncer não, o autocuidado. Você tem que observar. Você tem que conhecer a sua mama. Porque o câncer não é só nódulo. Nós temos outros sinais. E isso me deixa muito triste, porque a maioria das mulheres não sabe que sinais são esses. E é uma coisa tão simples, tão básica, e isso não é divulgado. Então, a forma da mama sofrer alguma alteração, uma feridinha que não cicatriza, uma textura de pele que muda, fica parecendo uma casca de laranja, ou ela fica vermelha, quente, ou então o mamilo entra, como se uma linha puxasse ele para dentro. Tem mulheres que têm isso desde que tiveram a mama. Mas, quando qualquer coisa aparece de repente, ela tem que ser investigada. Secreções. Nós temos vários casos de mulheres que ficaram mais de ano com secreção, achando que aquilo ali não era nada. Somente cor de sangue, cor de borra de café e água cristalina. É sinal de uma alteração que precisa ser investigada. Quem faz diagnóstico é médico. E quem faz diagnóstico de mama é mastologista. Então, vamos aprender essas informações básicas. E não vamos ter medo. Se encontrar qualquer sinal, saibam que aquilo é um sinal. Não quer dizer que você está com a doença. Quem vai fazer esse diagnóstico é o médico com os exames que ele vai pedir. Agora, é um direito de uma mulher jovem que não tem esse costume de fazer mamografia. Por exemplo, no SUS, a mamografia é acima dos 50 anos. E uma mulher jovem que aparece, por exemplo, com esse mamilo invertido? Ela vai ficar esperando fazer 50 anos para tomar uma atitude? Não. Ela vai procurar o posto de saúde e vai exercer seus direitos. Uma mulher que é de alto risco, que tem câncer de mama na família, ou abaixo de 50 anos, por parte de pai ou de mãe. É a linha direta, primeiro grau. Ou, em qualquer idade, vai ficar esperando ter a idade que, no caso do SUS preconiza, no caso de plano de saúde, normalmente é acima dos 40 anos. Mas tudo depende do profissional que te atende. Nós sabemos que tem muitos profissionais que já começam a pedir mamografia, ultrassom, antes disso. Principalmente se é uma mulher que tem esses casos, ou então que tem a mama densa, que é aquela mama mais dolorida. As nossas médicas aqui vão poder explicar isso melhor. Mas a mama densa é uma mama que já é meio encaroçadinha. Então, se a mulher não conhece a sua mama, não tem esse olhar atento, um nódulo pequenininho pode passar despercebido ali, se ela não tem esse costume de se tocar. Agora, o autocuidado deve ser feito todo mês. A mulher que menstrua, o período onde a mama está mais desinchada é a partir do sétimo dia, a partir do primeiro dia da menstruação. Começou hoje, daqui a sete dias, até o décimo, décimo segundo, a mama está mais desinchada. Então, um período bom para fazer esse toque. E a mulher que já não menstrua vai escolher um dia do mês para fazer isso na hora do banho. É uma coisa muito simples que te dá o poder de você conhecer seu corpo. O poder de você perceber uma alteração e buscar o seu direito de ter um diagnóstico. Então, principalmente, eu queria falar sobre isso, porque nós jogamos muito em cima dos médicos a responsabilidade da gente se curar e não ter doença. Mas essa cura e essa saúde começam com as atitudes que a gente toma na vida. É muito importante que o autocuidado esteja incorporado na nossa vida. A gente está vivendo num mundo muito conturbado. Eu sei que é difícil, às vezes, você ter esse foco, mas se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar de ninguém. Então, é importante a gente estar bem e exercer o nosso dever e o nosso direito também. Sempre exigir um diagnóstico quando você perceber que você está com alguma coisa diferente. Esse é o nosso direito. E a única forma de a gente fazer que essas leis que existem realmente aconteçam da forma correta é a gente exigir. avaliar, ligar para a ouvidoria, mandar e-mail. Porque, se ninguém reclama, nada muda. Aqui, um excelente espaço para isso. Nós estamos com nossos representantes. Eles podem nos ajudar muito nessa caminhada. Nós temos uma lei, a lei do teste genético para mulheres de alto risco, câncer de mama e ovário, que foi sancionada em 2019. E, até hoje, não foi regulamentada. Estadual. Não foi regulamentada. E uma outra coisa que é muito importante em relação a isso é o poder público. Os nossos gestores aprenderem a trabalhar junto das organizações. Nós, organizações, nós temos muita condição de ajudar. O poder público não dá conta de tudo. Eles não estão perto da realidade de quem realmente trabalha com o público. E, muitas vezes, em uma audiência como essa, eu escuto um representante falar, eu fico achando que estou morando num lugar diferente do dele. Porque é totalmente diferente a percepção. Eu não estou falando nem que é por maldade. É porque não chega neles essa realidade. Ela é mascarada. Então, cabe a nós essa pressão mesmo para que as coisas cheguem neles. E cabe ao gestor público esse olhar de que nós, organização de sociedade civil, nós temos um papel importante nessa ligação da sociedade com o público. Nós temos condição de contribuir com esse trabalho. Como as precantas, as precantas fazem 40 anos agora, dia 31 de outubro. Nós sempre trabalhamos com prevenção e diagnóstico precoce. Numa época em que ninguém falava disso. Esse trabalho iniciou no Odete Valadares. Nós tínhamos uma equipe multidisciplinar. Agora está se falando em integralidade do atendimento. Nós fazíamos isso em 1984. Reconstrução mamária. Nós fazíamos isso na década de 80. Coisas que agora, graças a Deus, as pessoas estão despertando. Mas a nossa cultura é curativa. A nossa cultura não é preventiva. e cabe a nós exigir que isso mude. Meu recado é esse. Desculpe se eu falei muito. Mônica, esse é o nosso espaço aqui para a gente falar o que é necessário e importante à nossa população, à nossa sociedade, ouvir. Nós estamos aqui na perspectiva de falar para as mulheres que estão nos acompanhando, para os homens, para as famílias, mas também para todo o poder público que tem que garantir a aplicação dessas leis, a efetividade dessas leis. Um estudo recente que eu li agora no final de semana mostrou que cerca de 39% dos tratamentos e das providências estão sendo tomadas fora do tempo, fora dos prazos de 30 dias ou 60 dias que deveriam ser cumpridos para garantir o direito das nossas mulheres, que é lei da gente, lei federal. Então, quando a gente tem, a Mônica já está, a gente acompanha o trabalho da Mônica já há muito tempo, muito antes de eu estar exercendo o mandato como deputada estadual e a Mônica desde sempre vem cobrando essa questão da implementação da lei que trata da questão do teste genético. Nós já fizemos audiência pública para falar sobre, nós já estivemos com o secretário de saúde para poder cobrar sobre e até hoje essa lei não foi implementada. A gente sabe que o prejuízo depois é para a vida das nossas mulheres. E é um prejuízo geral para as mulheres, mas para toda a sociedade, porque a hora que a gente não dá conta, o mundo desaba. Então, eu queria agradecer, Mônica, a sua presença, agradecer a Asprecam pela existência. São 40 anos de uma atuação ininterrupta, comprometida com a vida, com a promoção da qualidade de vida das mulheres, com a busca ativa, que é um outro trabalho também importante, que já foi muito desenvolvido no Estado de Minas Gerais, hoje, o Estado de Minas Gerais anda para trás nessa perspectiva da busca ativa, da garantia de contribuir com a sociedade para o diagnóstico precoce, para a identificação de alguns problemas. E eu sou muito feliz, gente, de poder contribuir também com os recursos de emendas parlamentares que foram destinados para a instituição, para justamente trabalhar essa conscientização. o mês de outubro, outubro rosa, é o mês que a gente concentra a atenção. Nós estamos no dia 22, eu não passei nem o dia desse mês sem ver alguma pessoa de rosa, sem ver alguma pessoa com lacinhos, sem ver isso ser, de alguma forma, trabalhado nas instituições, isso é muito importante. Mas a saúde das mulheres, das dores, é todo dia, são todos os meses. E, às vezes, as pessoas olham para mim e vivem de rosa, eu já penso assim, que a senhora está ligada que nós temos que cuidar da saúde das mulheres. Pode, claro. Ana, isso também me aborrece muito, a gente só falar do câncer de mama no outubro. Eu gostaria de ser procurada para palestra, para a ação, o ano todo, porque isso é fundamental. E, a respeito desse projeto, nós estamos com o projeto de busca ativa, que é a nossa... Nossa alma é esse projeto, desde 1984, que nós capacitamos os profissionais da atenção primária para a busca ativa de casos suspeitos ou positivos na comunidade. Então, você detecta mulheres de alto risco ou que já apresentam algum sinal quando elas ainda nem estão pensando em ir ao posto. Isso aí é levado para o posto. Esse sistema é acoplado a um sistema de informação. Então, você começa a coletar a informação dessa mulher desde lá da comunidade até, se ela tiver um diagnóstico, até o fim do tratamento dela, pós-tratamento, que também é complicado, porque ela sai do mercado de trabalho e sai da outra audiência sobre isso. E nós estamos com um projeto modelo aprimorado, que é o modelo Mama Amiga, que nós usamos para ensinar as mulheres, no sistema multimídia. Então, nós conseguimos fazer agora capacitação à distância dos profissionais. Por quê? Nas unidades básicas, você tem muita mudança de profissional. E, para você fazer só o presencial, fica muito caro. Aí, ele. Posso dar uma aulinha aqui? Rápida. A aulinha rápida. A aulinha rápida. Isso aqui é um protótipo de mama. Existe toda uma tecnologia para desenvolver isso, material importado, para dar a melhor percepção da mulher, como se ela estivesse tocando uma mama mesmo. E aqui foram colocadas quatro situações que uma pessoa pode encontrar ao fazer seu toque. Então, nós temos aqui a mama normal. Nós tocamos a mama sempre dedilhando, nunca com o dedo, porque o dedo você toca aqui, toca ali, e você deixa em algum lugar sem tocar. Então, é dedilhando. Da forma que você se sentir mais confortável, o importante é tocar a mama toda. Aqui nós vamos ter o caso da mama densa, que, quando a mulher não conhece, ela acha que está cheia de nódulo. Tem muita mulher que corre para o médico ou, então, paralisa por causa disso. E é uma mama que precisa de mais cuidado, que, pelo fato dela ser toda encaroçadinha, se ela não tiver essa memória tátil, se aparecer alguma coisa aqui, ela não vai saber. Aqui nós já temos um nódulo que a gente chama nódulo de base móvel. Quando você aperta, ele anda, ele é solto. E aqui um nódulo de base fixa. São duas alterações que precisam ser investigadas pelo médico. Além disso, aquela secreção que eu falei para vocês, sempre fazer, tipo uma ordenha mesmo. Outro dia, uma moça falou assim, nossa, eu fui fazer, mas saiu sangue. Eu falei, mas você quis arrancar o mamilo, você não fez o mordenho. Ele machucou. Aí eu falei, não é assim, a gente toca com firmeza, porque a gente está buscando alguma coisa, mas sem violência. e o mamilo, a mesma coisa. Essa secreção pode ser espontânea ou induzida por essa ordem. E a axila, gente. A axila, a que atrasa, ensina a forma de fazer, aquele período que eu falei com vocês que é o melhor para fazer. Então, isso aqui, nós temos mais de 26 mil modelos espalhados no Brasil todo. Isso é usado em hospitais, em clínicas, em prefeituras, e também por outras ONGs que trabalham com essa temática. Tanto que a gente é conhecido por mamamiga e não por as frecã. Se eu chegar no lugar e falar, eu sou das frecã, a pessoa fica me olhando. Aí eu falo, mamamiga, mamamiga, todo mundo sabe. Então, é bem interessante. E fazer isso uma vez por mês. Quer dizer, não custa nada a gente ter esses cuidados. Mas eu queria muito agradecer a Ana Paula, porque esse projeto, como eu estava falando, a gente está com ele completo, inclusive com grupo de acompanhamento das mulheres que foram diagnosticadas em Nova Lima. E a Ana Paula, nós fomos contemplados com uma emenda que vai permitir que as mulheres diagnosticadas recebam todo o apoio que é necessário para ela passar por isso. muito bom. Foi muito importante, vocês não sabem, o sofrimento de uma mulher que recebe um diagnóstico desse, principalmente quando ela não tem acolhimento, principalmente quando ela está num sistema que não acolhe e, às vezes, ela fica até perdida dentro dele. Então, isso é muito importante. A gente tem muito a agradecer. É isso, gente. Eu queria muito dizer, Mônica, que a gente acredita muito no trabalho que vocês desenvolvem, o nosso mandato, que é um mandato composto por maioria de mulheres, é um mandato que tem um compromisso com a saúde das nossas mulheres e a gente tem buscado fazer esforço para contribuir com instituições e organizações que possam cada vez mais e melhor cuidar das nossas mulheres. A gente sabe, gente, que quando uma... Qualquer pessoa, mas especialmente uma mulher, quando ela recebe um diagnóstico positivo, como diz Laura aqui no encontro que nós tivemos no final de semana, a primeira coisa que ela imagina já é um caixão. Ela já pensa, considera aquilo ali o fim da vida. E a gente tem essa obrigação e essa responsabilidade social de mostrar que não é assim. Apesar das dificuldades, não estão sozinhas e nós temos essa oportunidade. Eu fico muito feliz de ver que, através da minha atuação política parlamentar, a gente consegue também fazer as pessoas acreditarem no trabalho que a gente desenvolve político. Enquanto as pessoas estão por aí dizendo que política só tem coisa ruim, que política não tem nada sério, a gente está aqui para mostrar o contrário. E, quando a gente atende as mulheres, a gente está fazendo, prestando um grande serviço para a população. Então, muito obrigada, viu, Mônica? Bom, gente, eu vou registrar aqui a presença da minha querida amiga professora das Dores, está aqui conosco. Vou registrar também a presença da Regina. A de Regina foi nossa candidata à vereadora, está ali, fora, conversando, daqui a pouco ela chega. Mandar um abraço aqui para a Circlane, que é minha colega assistente social, que está nos acompanhando lá na telinha do computador dela, mandou aqui um WhatsApp para mim. Ana, eu estou trabalhando e acompanhando aqui, porque esse assunto é muito importante. Eu espero que muitas pessoas possam realmente divulgar, gente, porque aqui nós vamos cobrar, sim, do governo federal, estadual, municipal, as ações, mas a conscientização ela é também fundamental para todo esse nosso processo. E agora eu vou passar, aqui queria também registrar a presença da Elis, que está aqui representante da referência de saúde da mulher no município de Betim. Obrigada, Violi, pela sua presença. E eu vou passar agora para a Laura, Laura Cristina Rosa Guimarães, que vai falar para nós também sobre a questão do câncer de mama, sobre a questão do Outubro Rosa. Mas a Laura, gente, ela está conosco em um trabalho também muito interessante. Nós inauguramos há pouco mais de um mês, não é, Laura? No município, dia 2 de outubro? 2 de outubro, quase mais um mês. Dia 2 de outubro, nós inauguramos o primeiro ambulatório público de reconstrução de areolas mamárias e mamilos para cuidar daquelas mulheres que, depois de todo o procedimento, de terem identificado o tumor, o câncer, ter passado pela cirurgia, pelos tratamentos, quimioterapia, rádio, todos os tratamentos, elas seguem a vida com o seio, com a mama mutilada. Porque eu não sei que vocês conhecem alguém que já passou, que já enfrentou a questão do câncer. Muitas vezes, gente, ao longo do meu trabalho, eu fui conversando com muitas mulheres, a gente identificou mulheres que depois do tratamento passam o resto da vida sem se olharem no espelho. Porque a mama é uma identidade feminina. Então, ao você ter a sua identidade feminina mutilada, você nem se reconhece mais naquela condição de mulher. Então, é muito doloroso quando a gente tem, e tudo como a Mônica falou, é uma sequência, é um efeito dominó. Se você não faz o diagnóstico precoce, se você não trata, se você não recupera, você vai submeter a um tratamento muito penoso que depois vai deixar marcas profundas, não só fisicamente, como na alma dessa pessoa. E o trabalho que a gente tem desenvolvido, eu queria muito agradecer, viu, Laura, sua parceria, ter tido a graça de você ter nos apresentado o seu projeto. A gente também investiu recurso de emenda parlamentar para que esse ambulatório pudesse ser aberto no município de Betim. Lá serão atendidas as mulheres de Betim, mais de 12 cidades do entorno de Betim, nesse ambulatório que a Laura vai falar. E aí a gente está pensando nessa mulher que já passou por tudo isso e que agora tem o direito de ter a sua autoestima resgatada e a sua dignidade devolvida. Então, eu queria aqui passar a palavra para a Laura para ela falar um pouco para a gente dessa experiência e desse nosso projeto inovador. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês apresentando de forma pioneira esse ambulatório de reconstrução de areolas. Eu sou enfermeira e a enfermagem respira o cuidado. E eu acho que quando a Mônica falou da interdisciplinaridade do cuidado, eu acredito que nós precisamos transpor essa barreira e unir as categorias nos serviços de saúde para levar a inovação e para levar principalmente o conforto nessa jornada que é vivenciar o câncer de mama. Eu atuo como enfermeira que a gente chama de enfermeira paramédica porque a literatura traz toda a reconstrução de alguma estrutura afetada como uma reconstrução paramédica desde 2018. Então, a gente entende que o procedimento ele não é estético. A micropigmentação paramédica ela não é tatuagem. E isso é o primeiro pilar que eu preciso de apresentar para a sociedade, que eu preciso de apresentar para o corpo clínico, que o que a gente faz é uma implantação de pigmentos que tem aí, que são biocompatíveis com o nosso organismo. diferente da tatuagem que é de uma origem de metais. Então, esse é o primeiro pilar. O que a gente faz é a implantação de pigmentos e o ambulatório ele surge da necessidade de atender a mulher que vem do SUS. Em 2023, eu recebi mais de 50 mulheres para realizar a reconstrução proveniente do Hospital das Clínicas, do Hospital da Baleia e eu de forma como profissional autônomo atuando em consultório para absorver essa demanda de forma autônoma ficou caro para mim. E foi aí que eu cheguei até a Ana apresentando a necessidade de a gente fazer uma complementação da lei. Tem ali uma apresentação que a gente vai compartilhar um pouquinho. vou seguindo daqui esqueci meu óculos eu peço desculpas. Pode passar por favor. Aqui eu estou contando um pouquinho eu sou enfermeira pós-graduada em estética vale ressaltar que esse procedimento da micropigmentação ou dermopigmentação ele está contemplado tecnicamente na minha habilitação isso é muito importante então a gente pode estar inserida nos serviços de saúde executando uma atividade reconhecida pelo conselho e sou autora desse projeto do Ambulatório de Reconstrução de Areolas a gente entende que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado e o Ambulatório ele fortalece o SUS quando fala em equidade em universalidade e uma coisa também que a Mônica falou que eu acho muito importante é o paciente centrado no cuidado o Ambulatório ele visa principalmente educação e saúde para trazer esse paciente para o protagonismo do cuidado isso muda tudo quando o paciente ele é informado do que ele tem direito quando ele é informado da jornada assistencial as coisas ficam mais fáceis porque ele sabe o que buscar então dentro desse serviço que nós vamos dar início nós teremos rodas de conversa de forma didática numa linguagem simples acessível para que esse paciente entenda qual que é o seu papel dentro dessa jornada da doença para que isso possa ser mais leve o Ambulatório ele é uma ação que a gente precisa promover uma nova reflexão na sociedade também no poder público a mulher ela é uma a cada cinco mulheres perdem a areola numa reconstrução a gente está falando da doença que mais mata mulheres no mundo a Organização Mundial de Saúde traz um dado que é alarmante 2.3 milhões de mulheres foram detectadas com câncer em 2023 então se a gente está falando de uma doença que mais mata mulheres nós precisamos levantar a bandeira para atuar na detecção precoce visto que só de ser mulher eu tenho 99% de chance de desenvolver a doença então nós precisamos de fazer a nossa parte já existe uma lei que é a 9797 que contempla a reconstrução mamária pós-mastectomia isso só não acontece se a mulher não tem uma condição clínica para a execução do procedimento e aí nessa lei não foi descrito de forma clara que a areola é uma estrutura formadora dessa mama e precisa também ser reconstruída já no ano passado o presidente Lula sancionou a lei 14.538 que vem aí complementar a lei 9797 onde ele fala que cabe ao sistema único de saúde por meio de sua rede de unidades públicas ou conveniadas prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama prevista no artigo 10 utilizando de todos os meios e técnicas necessárias então o nosso próximo passo agora é através do poder legislativo né Ana conto com a sua ajuda para a gente fazer uma interpretação dessa lei contemplando que o nosso projeto viria um programa para ser destinado para todo o país vale ressaltar que o modelo de reconstrução esse ambulatório ele já existe na Europa então nós temos total condição de ampliar o serviço para que a mulher vivencie a jornada da doença mas que saiba que tecnologias novas um novo olhar para esse cuidado vai ser implantado isso traz mais leveza para esse processo que é muito doloroso como a Mônica falou que a jornada ver uma mulher com o diagnóstico é desafiador para a gente que vive uma reconstrução e recebe uma mulher que há 12 anos não se olha no espelho o impacto disso é assustador então a gente precisa ser atuante em políticas públicas que façam com que a mulher tenha direito de uma saúde que vai ser mais leve numa jornada de uma doença dessa gravidade o Inca que é o Instituto Nacional do Câncer ele traz um dado para 2023 de quase 74 mil novos casos Minas Gerais contempla 10% dessa estatística e o Sudeste é o estado que tem aí uma expressiva um expressivo número de mulheres com a doença ou seja o nosso papel ainda é maior a nossa responsabilidade de atuação devido ao nosso cenário é muito grande e o que nós estamos fazendo então eu acho que esse número e essa estatística para o nosso estado é um convite para a gente poder falar vamos lutar vamos unir vamos lutar para a gente poder avançar a região sudeste ela teve um incremento de 4% em 10 anos então a gente percebe que está tendo um aumento e será que a linha de cuidado ainda é a mesma então vale essa reflexão a gente percebe o investimento no SUS para um estadiamento 1 é quase seis vezes menor que para um estadiamento 4 então a gente precisa de avançar para que esse recurso seja destinado para outras ações visto que a detecção precoce ela ela salva a gente sabe que a chance de sobrevida de um paciente com uma detecção precoce é de 95% então é muito alto a gente fala de autoexame mas no intuito da mulher se conhecer porque no momento que eu detecto um nódulo de forma que eu estou palpando a minha mama o diâmetro dele é de um centímetro ou mais isso já é um estadiamento alto então a gente precisa de fazer as ações consulta a consulta com o seu médico periodicamente a gente precisa de fazer essa educação em saúde que as pessoas precisam de estar atentas a isso o autoexame sim ele é importante como ação complementar para a gente poder identificar normalidades do nosso corpo e se perceber alguma anormalidade de forma não na rotina que é a consulta médica a gente procurar o especialista para ser avaliado certo? aqui a gente já apresenta a evolução do número de pacientes em tratamentos no SUS em 2012 a gente tinha 96 mil em 2022 são 139 mil 161 e aí eu queria chamar o tratamento aqui já é na atenção secundária já é ambulatorial então a gente precisa de entender esses números e aí eu vou deixar uma reflexão falar de estatística em saúde é para que nós possamos ter estratégias para atuar mas 1% se for sua mãe se for seu filho é pouco ou é muito essa reflexão ela é importante então nós precisamos ela acabou de me contar um dado aqui depois se ela quiser compartilhar a mãe as duas irmãs e a tia tiveram câncer de mama então quando isso acontece na nossa família do nosso lado 1% gente é muito e aqui a gente tem a alegria de ter encontrado a deputada Ana Paula na jornada é o meu primeiro contato na casa numa plenária em uma audiência pública eu sou enfermeira a minha lida é o cuidado é o consultório e ao encontrar a Ana apresentar o meu projeto que é de resgatar vidas que é de promover uma linha de cuidado onde a gente possa minimizar cicatrizes emocionais e trazer esperança para essas mulheres a gente fez aí de forma pioneira no Brasil o lançamento do primeiro ambulatório que visa uma linha de cuidado onde a gente pode acompanhar uma ferida operatória pós-mastectomia para evitar as necroses onde a gente contempla a drenagem linfática manual para linfedemas que não é estética é saúde a gente contempla a psicologia a gente vai contemplar a estética através da laser terapia para poder melhorar também a cicatrização para estimular para acelerar esse processo de forma também muito inovadora eu vou apresentar para vocês as próteses que são próteses que são confeccionadas de forma artesanal o paciente vai para o consultório a gente de forma faz o molde da mama contralateral se ele tiver e a partir desse molde a gente consegue construir da mesma cor com as mesmas características a mama que ele perdeu e aí no ambulatório a gente vai ver se os mastologistas vão aceitar a ideia da gente fazer esse molde antes de perder a areola vamos fazer o molde da areola que vai para a cirurgia para que esse paciente saia da cirurgia já com a areola para ser utilizada porque a micropigmentação é um procedimento minimamente invasivo eu só posso realizá-lo seis meses que é o período de cicatrização desse tecido mas para que ela tenha aí uma jornada mais leve durante esses seis meses eu posso destinar as próteses e estamos finalizando também as próteses de sobrancelha onde a gente vai destinar essa sobrancelha essa prótese para que ele utilize aí durante essa jornada para que seja tudo mais mais leve vale ressaltar que a gestão de Betim que recebeu o nosso projeto o prefeito Vitório Medioli e a vice-prefeita Cleusa Lara a gente sabe o quanto é importante a agenda deles mas nos recebeu né Ana uma reunião de 30 minutos foram quase 3 horas a gente fica muito feliz porque o tema merece essa importância e aí gente está a casinha rosa esse é o nosso ambulatório gente não tem jeito gente eu vou sempre me emocionar de ver essa casa rosa porque a gente que lida com os pacientes a gente sabe o quanto eu lutei por uma casa rosa assim que fosse acolhedor e isso só foi possível porque a deputada Ana Paula fez a destinação do recurso de 380 mil onde a gente vai passa um filme na cabeça da gente né de cada paciente que chega de cada paciente que às vezes fala tinha 8 anos que eu não me olhava eu vou me olhar agora então o ambulatório é uma forma digna de como eu me sinto enfermeira de devolver tecnologia e arte que eu respiro arte podendo fazer aí o que eu sei não vou parar a gente vai avançar para tratamentos das alopécias a gente vai avançar pode saber que ano que vem já tem coisa nova por aí é essa primeira imagem aí né o momento que a gente estava apresentando o projeto para o prefeito tivemos que vivenciar também a questão de transpor barreiras porque as pessoas acham que é um tatuador né fazendo um procedimento nada contra os tatuadores mas eu entendo que a enfermagem é uma profissão que entende do cuidado holístico nós compreendemos o processo de adoecimento do paciente nós estamos inseridos em todas as linhas de cuidado desde a prevenção promoção o cuidado diagnóstico e a reabilitação então nós temos uma competência técnica para implantar um serviço de saúde com segurança e é por isso que eu defendo essa bandeira nossa bandeira é científica eu acho que a ciência acima de tudo e ali o momento que nós estivemos com toda a equipe né vice-prefeita secretária de saúde a Elis aquela de rosa ali é a nossa referência técnica do município ela que vai dar as regras né Elis de como que a gente vai caminhar de acordo com fluxos que nós vamos atender e aí gente eu gostaria de agradecer né que vocês nesse momento possam se sentir como aquela paciente ali que não tem condição de pagar 3 mil reais pelo procedimento que é esse o valor de um consultório particular e que receberá de forma gratuita porque juntas nós somos mais fortes né nós lutamos arregaçamos as mangas mudamos políticas públicas e precisamos unir né vocês aqui juntamente porque o meu convite agora é que a gente faça com que esse projeto vire um programa para o Brasil todo é pegar esse modelo vamos ampliar esse modelo para que possamos levar dignidade para uma doença que mata e mutila muitas mulheres muito obrigada obrigada Laura pela mais uma vez né pela explanação aqui que bom que você está vindo a primeira vez aqui na comissão de mulheres né para a gente poder falar sobre um assunto tão sério tão importante gente não tem como não se emocionar diante de uma realidade onde a gente pode resgatar a autoestima né de alguém e esse alguém ser uma de nós mulheres é deixa eu ter que passar para frente que depois a gente volta vou convidar o Arthur vou Arthur para você poder falar que eu estou a voz embargada aqui deixa eu só registrar a presença aqui da Camila Santana que está aqui substituindo a Mônica que foi ali numa reunião daqui a pouco em volta vamos ver quem pode nos ajudar e acomodar o o Arthur para a fala dele depois a gente reveza a gente com a mesa que é apertadinho mas acho que eu já me recuperei Arthur enquanto você está se organizando aí gente mas é o seguinte não tem como não se emocionar esse é um projeto que eu acredito muito eu tive a graça a graça de ser contactada pela pela Laura através de uma amiga que precisou passar por esse procedimento que depois de muitos anos se olha no espelho se reconhece como mulher superou a doença uma vez teve uma reincidência então ela teve realmente um processo de mutilação muito grande mas que nos encontrou aí nessa trajetória para a gente poder promover isso e eu tenho certeza Laura que assim como a maioria dos projetos que eu apresento aqui nessa casa gente que são copiados por várias câmaras municipais por várias assembleias legislativas do Brasil eu tenho certeza que esse projeto também vai ser copiado por outros lugares e não tem nada melhor do que a gente ter projeto a atuação legislativa sendo copiada foi assim quando a gente conseguiu aqui na assembleia legislativa de Minas Gerais implementar a licença maternidade que não existia para as deputadas foi com a chegada do meu filho Manuel que a gente conseguiu implementar a licença maternidade várias câmaras municipais do estado de Minas Gerais e outras casas legislativas copiaram trazendo para as mulheres parlamentares o direito de ter a licença maternidade exercendo a função pública como deputada foi assim com a nossa lei que cria o banco de empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica buscando promover também a autonomia financeira dessas mulheres para que elas possam quebrar o ciclo de violência porque se elas estão subordinadas a depender financeiramente nem vou falar companheiro porque companheiro não bate mas daquela pessoa então quando a gente consegue implementar aprovar uma lei dessa ela se transformar uma política pública no estado ela ser copiada Brasil afora a gente sabe que a gente está influenciando então tenho certeza que ao darmos conhecimento sobre esse nosso primeiro ambulatório aqui vai ter muita gente pedindo para a gente copiar e nós vamos passar para todo mundo o que a gente quer são as nossas mulheres com o direito da sua dignidade resgatada então muito obrigada viu Laura também por essa oportunidade agora vamos lá vamos ouvir o nosso pesquisador da área de saúde diversidade e inclusão Arthur Burgi boa tarde eu agradeço a oportunidade de estar aqui peço licença para estar aqui comprando a mesa essa discussão tão importante eu vim mesmo gente para trazer alguns pontos que se aproximam da saúde da mulher eu sou um homem trans e eu sou um palestrante pesquisador e professor de diversidade e inclusão e nessas andanças a gente percebe que tem muita falta de informação quando a gente fala da saúde de pessoas trans masculinas a gente começa já com a saúde integral a gente não tem acesso praticamente eu lembro que eu também sou jornalista historiador eu fui fazer uma matéria especial e conversando com uma pessoa trans essa pessoa ela falou o seguinte eu fui ao médico e antes de entrar no consultório a médica falou o seguinte você veio buscar uma guia de exames para rastrear doenças sexualmente transmissíveis ela não abriu a boca a pessoa ela não sentou não teve nenhum tipo de amparo de acolhimento nada esses dias eu até comentei antes eu fui ao médico e a médica quando ela abriu a porta ela bateu o olho em mim ela tremeu tanto gente ela ficou tão desconcertada e ela não escondeu porque quando a gente entrou no consultório ela falou mais ou menos assim eu nunca atendi uma pessoa trans eu não sei o que fazer eu não sei fazer esse pedido que você está pedindo eu tive que orientar ela o que ela tinha que fazer para o pedido aquilo que eu fui buscar com ela acontecer e aí vem o pulo do gato eu sou um homem trans eu preciso ir ao ginecologista imagina o constrangimento quando eu vou ao ginecologista e não tem nenhum tipo de orientação desde a portaria da pessoa que está na recepção e do profissional que vai me atender a primeira vez que eu fui ao ginecologista foi depois de quase dois anos de terapia hormonal com muita terapia terapia mesmo com psicólogo psicóloga me preparando para esse momento porque eu sabia que seria constrangedor dito e feito mesmo com esse preparo assim que eu entrei o porteiro pediu a minha identidade eu não culpo ele ele não teve treinamento eu entreguei minha identidade já com o nome retificado ele coçou a cabeça e falou assim ah eu estou com problema de visão qual é o seu nome mesmo aí eu brinquei com ele e falei assim não o senhor não está com problema não o senhor estava anotando algo agora e é mesmo que eu vi ele deu uma risada eu tentei deixar o clima um pouco mais leve mas eu entendi o que ele queria falar a minha sorte que a pessoa que estava na recepção não ela já sabia me acolheu bem mas adivinha eu entro no consultório e o médico me solta aqui o que é homem trans o que é homem cis e ele é um ginecologista e eu tenho que explicar isso várias e várias vezes sempre que eu vou me consultar com um profissional que deveria já ter algum tipo de orientação e aproveitando a fala de algumas pessoas que já puxaram aqui imagina falar de câncer de mama quando a gente fala de uma pessoa transmasculina tem uma outra coisa pessoas trans envelhecem eu estou com 38 daqui a pouco eu estou com 40 daqui a pouco assim espero daqui a pouco eu estou com 45 eu vou entrar para os 50 e a questão dos hormônios com quem eu vou conversar eu vou tratar isso com quem aí o que eu fiz tentei fazer minha lição de casa para vir para cá tentei buscar mais informações e fui buscar com pessoas que eu acredito muito que já se debruçam sobre o assunto já tem uma ligação até mais forte do que eu com a saúde por exemplo Leonardo Pessang que para mim é uma referência de homem trans e pesquisador pesquisador da Fiocruz por exemplo e aí trocando ideia com ele ele foi muito sincero ele falou assim Arthur hoje no Brasil a gente não tem informação por exemplo quando a gente fala de homem a gente fala andropausa me corrijam se eu estiver errado quando a gente fala de homens trans ou transmasculinidades a gente vai falar de que eu ouvi alguém falando aqui dar nomes é importante é importante dar esses nomes é importante ter uma orientação qualificada eu vou buscar essa orientação com quem quando a gente fala por exemplo de mulheres trans eu já conheço mulheres trans que ficam 15 10 20 anos sem pisar no consultório por conta de discriminação e a saúde dela vai para o ralo e isso também gente de certa forma acontece com masculinidades trans e aí o que acontece a gente vai sair desse ambiente da saúde a gente não vai buscar porque não tem informação então eu queria muito que a gente começasse a discutir isso e em algum momento a saúde da mulher e das transmasculinidades se cruzam e acho que é importante também a gente começar a dialogar acho que a gente as transmasculinidades pode aprender muito olha o tanto de coisa que eu vi hoje que está caminhando a gente tem um ambulatório trans aqui em Belo Horizonte mas quando ele não consegue captar tudo não consegue abraçar tudo muitas pessoas vão para o privado e também não tem também um acolhimento bom infelizmente o SUS muitas vezes também não tem esse preparo tirando o ambulatório trans e aí a gente fica muito perdido vai para onde busca quem e fazer por conta própria é muito complicado perigoso mas quando a pessoa quer buscar ela é bem recebida ela tem orientação adequada esses médicos e médicas estão preparados eu já fui praticamente xingado porque eu estava em terapia hormonal sendo que é uma coisa particular algo da minha vida e a médica faltou me sacudir dentro do consultório foi algo estou rindo agora mas foi algo extremamente constrangedor então eu vim levantar esses pontos confesso também eu vim buscar um pouco de respostas para levar eu vou brincar aqui para levar para o meu povo porque a maioria não tem essas respostas e estou aprendendo muito eu agradeço muito espaço agradeço muito não é um assunto específico agradeço muito a liberdade de ter me colocado aqui na mesa e é isso eu quero somar e também aprender com vocês tá bom obrigado muito obrigado Arthur pela presença e é assim Arthur podendo usar o espaço aqui do parlamento trazendo questões inquietações que perpassam as políticas públicas que a gente avança no desenvolvimento delas então fica aqui também aberto o espaço da nossa comissão para a gente avançar juntamente com a comissão de saúde cadê o Arthur? juntamente com a comissão de saúde para essas políticas viu Arthur? bom gente eu agora vou nós vamos passar aqui para uma outra parte da nossa audiência nós estamos falando aqui né de questões que se correlacionam na saúde da mulher né nós somos um um complemento né e várias questões trazem impacto várias questões de saúde trazem impacto em outras questões e nós vamos ouvir agora a doutora Marildes Luísa de Castro ela que é médica cardiologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais vai falar um pouco para a gente sobre doenças cardiovasculares e eu queria registrar aqui doutora Marildes que primeiro assim da minha imensa alegria em recebê-la aqui nós nos encontramos no congresso da menopausa feliz né Adriana realizada aí no comecinho foi no comecinho desse mês a eleição deixou a gente azureta 15 de setembro nós nos encontramos lá no congresso da menopausa feliz mas muito feliz de encontrar a doutora Marildes aqui porque ela foi cardiologista do meu pai né até o finalzinho da vida dele né Marildes então meu pai foi muito bem cuidado por ela então muito feliz em recebê-la aqui mas sobretudo gente porque ela vai tratar de um assunto que inclusive nós temos um requerimento para realizar uma audiência pública específica a senhora vai voltar depois numa próxima oportunidade para falarmos sobre o quanto as doenças cardiovasculares também afetam sobretudo nós mulheres no não sei se foi no comecinho do primeiro semestre ou no finalzinho do semestre passado eu me assustei com a quantidade de casos de mulheres que estão morrendo por infarto e que tem tudo a ver com as questões de doenças cardiovasculares inclusive eu saldei aqui minha colega Circlane que foi estudante comigo no curso de serviço social e nós perdemos uma colega também da nossa idade gente aí na casa dos 40 anos tem que revelar mas que morreu por infarto e me chamou muita atenção porque era uma pessoa saudável quando a gente olhava a gente não percebia nenhum tipo de problema e as doenças cardiovasculares são doenças em certa medida silenciosas mas que vem também acometendo muita vida das nossas mulheres então vou passar a palavra para a doutora Marius trazer aí os dados gerais e falar um pouquinho sobre para a gente boa tarde a todos muito obrigada Ana Paula e também Adriana por abrir esse espaço para a gente falar sobre o coração da mulher gente é importantíssimo o que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares e em torno de 30% das mortes no mundo são por doença cardiovascular e quando eu falo em doença cardiovascular eu estou falando principalmente de infarto e AVC no Brasil são mais ou menos 1.100 mortes por dia isso significa que a cada 90 segundos uma pessoa morre por doenças cardiovasculares e essas doenças elas podem ser prevenidas e então é importante alertar principalmente as mulheres porque historicamente existe uma uma crença de que quem tem ataque cardíaco é homem há 60 anos atrás de cada 10 ataques cardíacos um era mulher há 60 anos atrás hoje de cada 10 4,7 mulheres 5,3 homens então igualamos nos ataques cardíacos aos homens e as mulheres desconhecem esse fato o mais grave de tudo é a falta do conhecimento para vocês vocês terem uma ideia em 2005 uma em cada 30 mulheres morreu de câncer de mama a gente acabou de falar sobre isso em 2005 não é atual não e uma em cada 2,7 mulheres morreu por doença cardiovascular então olha a importância de ter esse conhecimento a nossa sociedade brasileira de cardiologia que tem um departamento de cardiologia da mulher que é pequeno que graças a Deus nós estamos conseguindo fazer ele ficar mais evidente criou um contador de mortes a cada dia minuto segundo esse cardiômetro ele está lá na internet é livre para o acesso então eu acessei ontem e trouxe para mostrar para vocês o número até ontem as 16 e 35 morreram estima-se 325 mil 863 pessoas no Brasil por doença cardiovascular notem bem a metade foi mulher mais ou menos então gente é um dado muito importante e como que a gente vai saber disso como a gente aborda isso a mulher é um ser de fases existe até uma música mulher de fases e realmente é a cada mês a mulher passa por um ciclo menstrual seus hormônios se movimentam sobem e descem e ocorrem mudanças no organismo da mulher mas ao longo da vida da mulher também ocorrem essas mudanças desde a infância na juventude ela é engravida ela é capaz de engravidar depois vem a menopausa e vem a velhice então cada fase da mulher ela está exposta a um tipo de doença na infância na infância geralmente é malformação é defeito cardíaco de nascença mas e a medida que vai que a mulher vai crescendo vai ser seu organismo vai se transformando ela se expõe ao que a gente chama de fator de risco e as doenças vão acometendo outros tipos de doenças existe a doença reumática que leva a lesão da válvula geralmente ela comete desde a infância mas vai se manifestar lá por volta dos 40 anos existe as doenças existem as doenças da gravidez a hipertensão a pré-eclâmpsia que é responsável a segunda causa de morte na poépera é a hipertensão arterial e hoje em dia a mulher cada vez mais adia a gravidez e muitas mulheres engravidam já a hipertensas o que aumenta seu risco de complicações e tem a mulher após a menopausa onde surgem as doenças cardiovasculares mais comuns vocês terem uma ideia em termos de números em 2025 mais ou menos 1,1 bilhão de mulheres no mundo estará na menopausa isso é mais ou menos 12% da população mundial na menopausa no Brasil hoje somos 30 milhões de mulheres na menopausa e um terço até metade da vida dessa mulher é após a menopausa então ela vive um período muito longo após a menopausa graças a Deus e após a menopausa já foi citado aqui vem as doenças crônicas vem a hipertensão vem as doenças cardiovasculares vem as neoplasias o diabetes a osteoporose então é a partir daí que a gente vai encontrar mais mulheres com complicações cardiovasculares e os sintomas da menopausa que interferem na qualidade de vida da mulher 50 a 75% das mulheres vão ter esses sintomas principalmente as chamadas ondas de calor mas também a insônia alterações do humor os sintomas geniturinários a urina mais difícil de segurar precisa urinar com mais frequência isso interfere muito na vida da mulher então assim voltando a nossa estatística uma em cada três mulheres morre de infarto de doença cardiovascular não só infarto infarto AVC etc mas principalmente infarto é a principal causa de morte na mulher isso significa a cada 11 minutos uma mulher morre no Brasil por doença cardiovascular gente esse número não é nada desprezível alguém aqui tinha noção disso então assim eu estou muito feliz por estar aqui para estar dando esse recado eu espero estar plantando uma sementinha em todas vocês principalmente mas nos homens também para alertar as mulheres das famílias deles de que elas precisam estar atentas ao coração porque 80% das doenças cardiovasculares podem ser prevenidas então é preciso saber que a mulher tem o risco de estar tendo um problema cardiovascular ou ter futuramente e que ela pode prevenir não é complicado prevenir não a doença cardiovascular a gente falou de câncer de mama ótimo fico muito feliz de ver o outubro rosa já consagrado há muitos anos as ações para prevenir o câncer de mama mas o coração mata sete vezes mais que o câncer de mama e a gente não vê mulher nenhuma preocupar com isso com essa prevenção que precisa fazer e olha só as doenças cardiovasculares elas matam mais do dobro da soma de todos os tipos de câncer sete vezes mais que o câncer de mama que é a segunda causa de morte na mulher mas juntar todos os tipos de câncer pulmão intestino pele juntar todos ela mata mais do dobro somando todos os tipos de câncer então gente é preciso estar muito atento e é preciso saber disso então por causa dessa preocupação nós do nosso departamento da sociedade brasileira de cardiologia conseguimos um projeto de lei nacional e foi criado o dia nacional de conscientização das doenças cardiovasculares na mulher que é o dia 14 de maio foi foi sancionado pelo presidente em 2022 mas pouca gente sabe sobre isso a gente tem pouca publicidade então quando eu fui eu fui presidente do departamento e meu sonho era fazer uma coisa parecida com isso que eu estou fazendo hoje levar ao conhecimento da mulher que ela vai morrer do coração principalmente em primeiro lugar pode morrer de outras coisas mas ela tem que ter um olhar para o coração dela ela tem que cuidar do coração dela né então infarto o que é um infarto geralmente ele se manifesta com uma dor no peito a gente aprende ver e falar todo mundo já deve ter ouvido falar que é uma dor forte que vai para o braço 25% das mulheres vão ter essa manifestação na mulher é diferente porque ao longo dos anos como eu disse há 60 anos atrás quando começou a se estudar a doença coronariana que o infarto está relacionado muito com uma coronária que entope que se obstrui era mais homem então os homens foram mais estudados então criou-se um modelo masculino no homem habitualmente é isso geralmente por esforço físico uma dor forte com irradiação para o braço mas esse padrão a gente vê mais na idosa na mulher pode ser uma fincada pode ser uma queimação uma dor nas costas uma falta de ar uma dor no braço só outro dia eu vi uma apresentação de um caso de uma mulher que começou fazendo aula dela de tricô de manhã começou com uma dor no braço direito que historicamente é no braço esquerdo começou no braço direito uma dor forte foi para casa tomou dor flex o problema da mulher é isso automedicar às vezes é uma dor no estômago ela liga para uma amiga e fala ah, o que você tomou aquele dia? um bicarbonato então ela toma o bicarbonato e fica em casa tendo seu infarto eu até dei uma aula como ter um infarto feliz ensinando tudo que é errado tudo que não deve fazer que pode levar ao infarto e um deles é isso é não dar atenção ao seu sintoma pode ser uma náusea um mal estar um vômito uma falta de ar a mulher tem muito mais falta de ar como manifestação de doença cardíaca do que o homem então é preciso estar atenta a mulher desconhece os sintomas do infarto geralmente e não dar atenção ela vai dar atenção para o filho que tem que fazer para casa para lavar a roupa deixar o almoço pronto para amanhã essa questão que a Ana Paula falou da dupla jornada às vezes tripla que a mulher faz e ela faz mesmo ela é capaz de doar 22 horas por semana eu acho que é até mais do que isso viu Ana Paula porque a mulher trabalha o dia inteiro deixa o menino na creche pega o menino na creche vai para cá dar banho na criança lavar a roupa prepara o jantar então faz tudo ela dupla tripla jornada bom então assim é preciso estar atenção estar atento aos sintomas e não não menosprezar o sintoma e o AVC que é a segunda causa de morte o famoso derrame então habitualmente é uma boca torta é uma vista que escurece que perde a visão transitória é uma perda de força de um braço numa perna mas além desses sintomas a mulher também tem a hipertensão arterial a insuficiência cardíaca arritmias a embolia trombose embolia pulmonar e a síndrome do coração partido não sei se vocês já ouviram falar isso é um quadro grave a maioria das vezes com uma dor forte no peito até parece infarto e que fica muito mal e desencadeado por um estresse por uma emoção forte habitualmente emoção ruim mas emoção boa também pode dar então rapidamente meu tempo já está acabando é um levantamento da Organização Mundial de Saúde em 2009 a primeira causa de doença no Brasil doença isquêmica do coração infarto em 2019 aliás 1990 primeira causa doença infarto 2019 primeira causa infarto não mudou nada ao longo desses 30 anos e o que que causa isso não existe uma causa única existem os chamados fatores de risco hipertensão diabetes tabagismo sedentarismo obesidade hipertensão arterial o colesterol alto são todos fatores de risco para a mulher e para o homem mas a mulher tem os próprios dela aquelas doenças da gravidez aquelas manifestações a depressão a mulher tem muito mais depressão principalmente depois da menopausa então existem vários fatores de risco aqui está ruim esse slide e em relação à menopausa aqueles sintomas da menopausa e a depressão está entre também os sintomas ocorre mais depressão após a menopausa esses sintomas eles atrapalham uma mulher no trabalho dela e a mulher é uma força motriz muito importante no mundo não só no Brasil em torno de 657 milhões de mulheres entre 45 e 59 anos 47% estão no mercado de trabalho então é uma força de trabalho muito importante a mulher após a menopausa e aí esses sintomas vão atrapalhar e muitas vezes ela fica envergonhada de falar que está na menopausa ela esconde os seus sintomas e acaba faltando no serviço isso prejudica o desempenho dela no trabalho prejudica a empresa traz perda para todos os lados para o patrão e para a mulher porque o trabalho para ela é por dinheiro a necessidade financeira mas também a autoestima menos estresse psicológico a mulher tem prazer em trabalhar então essa questão da jornada dupla tripla ela já incorporou na vida dela hoje em dia então como eu falei para vocês é prevenir então como é que a gente vai prevenir as doenças cardiovasculares gente não é complicado conheça seus números colesterol pressão cintura abdominal glicose não fumar movimentar evitar o sedentarismo manter o peso saudável limitar o uso do álcool alimentação saudável eu vou fazer uma pergunta aqui vocês respondam para vocês mesmo quem come uma fruta todo dia eu acho que não é todo mundo que levanta a mão cadê a alimentação saudável tem mãe que pica a fruta para os meninos todo dia mas não come exatamente mas é isso a mulher doa a mulher preocupa em doar em servir o próximo e ela esquece dela e de quem é a responsabilidade da saúde cardiovascular da mulher é de todos é de política de saúde é da mulher é do médico é de todos então é preciso uma força tarefa para cuidar da mulher da saúde da mulher e muita atenção ao coração é o órgão do amor a mulher é capaz de dar então é preciso cuidar dele saber dar amor ao seu coração muito obrigada muito obrigada doutora Marildes gente como é importantíssimo a gente ter acesso a esses dados a essas informações eu fui percebendo aqui doutora Marildes como que as mulheres que estão por aqui ficaram assim né assustadas impressionadas com o volume e aqui gente nós infelizmente estamos repercutindo aqui dados muito ruins e muito preocupantes de mortes mas o nosso trabalho aqui é para evitar que ela aconteça são as nossas ações políticas as nossas atitudes de cuidado com a gente mesmo para que elas não aconteçam e eu queria só aproveitar doutora Marildes e registrar aqui também que o nosso mandato é um mandato que tem preocupação com a saúde da nossa população e nós temos trabalhado desde o ano de 2019 quando eu aqui assumi meu primeiro ano de mandato fazendo com que a Assembleia com que a nossa Casa Legislativa trabalhe a implementação da Lei 21.782 de 2015 que trabalha com a conscientização e o combate à automedicação então numa parceria com o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e também com o Conselho Federal de Farmácia todos os anos pelo menos uma ou duas vezes por ano nós fazemos aqui a campanha Traga de Volta que é recebendo aqui caixas de medicamentos vencidos restinho de antibiótico que não usa mais para que esses medicamentos sejam corretamente descartados para evitar também contaminação do meio ambiente dos nossos rios e tal mas também para tirar esses medicamentos de circulação porque a pessoa vê ali às vezes um comprimido em casa e automedica e depois vai ter uma série de outros problemas então a gente também está ligado nisso e a gente tem feito também esse trabalho mas muito obrigada aqui pela sua presença bom eu queria aqui gente agradecer também registrar está nos acompanhando também virtualmente nossa querida amiga do município de Timóteo Maria Augusta que é uma uma parceiraça nossa que tem muita contribuição na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher Maria Augusta em seu nome um abraço para todas as nossas mulheres aí do grupo de mulheres de Timóteo elas também trabalham com várias frentes de atuação no que diz respeito à política para as mulheres à saúde para as mulheres às mulheres empreendedoras ou seja fortalecendo as mulheres lá no nosso Vale do Aço e queria também aqui registrar a presença do grupo Gal do Morro Pena do Mário Pena cadê o pessoal do Mário Pena adi obrigado pela presença grupo de acolhendo a dor com amor muito bem agradecer aqui a presença da Jennifer que é do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais te vi hoje subindo na moto lá em cima perto do Colégio Arnaldo viu te dei tchauzinho lá você não me viu está vendo estou te copiando saudar aqui e cumprimentar a ONG ONAVI é isso Sabará presente aqui também conosco Sabará em Belo Horizonte líder de movimento de mulheres em Belo Horizonte e orientadora de mulheres contra a violência e autoexame dentro dos coletivos de BH Grupo Mulheres do Brasil Dalva Irani também presente aqui conosco muito importante inclusive no finalzinho gostaria que vocês convidassem aí para a nossa campanha dos 21 dias de ativismo cumprimentar aqui a Karina dos Santos que é diretora de políticas públicas para as mulheres da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Oi assessora muito bem obrigado pela presença Grupo Mulheres que Amam Viajar eu também quero ir nessa gente aqui nós estamos falando de saúde da mulher e viajar também faz parte da qualidade de vida então muito bem associação fábrica de alquimia também aqui a Renata e a Jennifer que estão aqui presentes também desenvolvem um trabalho super interessante com as mulheres também com produtos xampus condicionadores para o autocuidado das mulheres se não tiver mais grupo aqui representado vocês mandem aqui para a gente registrar vamos passar agora para a próxima etapa nós vamos falar agora um pouquinho mais com foco maior na questão da saúde da mulher e vamos ouvir a fisioterapeuta da clínica Valquíria Monteiro e associação Lipedema UI a Valquíria Angélica Monteiro dos Santos que vai falar um pouquinho para a gente inclusive Valquíria saudar aqui agradecer a oportunidade de a gente ter apresentado aqui também na casa o projeto de lei 2825 de 2024 que trata exatamente da questão da Lipedema então você pode dar uma esclarecida e eu espero que nosso projeto possa tramitar aqui o mais célebre possível aqui na casa com certeza vou falar sobre o projeto na apresentação e eu quero agradecer boa tarde a todas mais pertinho boa tarde a todas a todas as associações ONGs representadas aqui é muito mas muito importante é ter uma representatividade de mulher já falei várias vezes eu vou repetir aqui a gente precisa mais mulheres representando mulheres mais mulheres no poder porque isso é muito importante porque só a mulher sabe realmente aquilo que te atinge então nós temos questões muito particulares que já foram faladas aqui e que só nós como mulheres sabemos realmente como lidar com essas questões então eu quero agradecer a todas aqui eu sou Valquíria Monteiro eu sou fisioterapeuta eu sou especializada em saúde da mulher o mês de outubro é muito importante e foi um marco na saúde da mulher porque ele levantou também questões hoje muito importantes que saúde da mulher também não é só depois que ela já está doente como ocorre muitas vezes depois que você já tem um problema você vem sanar isso mostrou como é importante a educação eu sou fã da educação da educação de pacientes da educação da população em geral porque só educando a gente consegue entender as demandas e só tendo dados estava conversando com o Arthur um pouco antes da audiência aqui e ele me relatou eu não tenho dados para apresentar isso é muito triste porque quando a gente não tem dados para trabalhar em cima de dados como a gente vai apresentar aquela questão quem somos nós o que representamos realmente então eu quero passar a minha apresentação isso obrigada então eu quis trazer um tema que é inclusive o tema do nosso projeto de lei que em parceria com a deputada Ana Paula Siqueira foi apresentado aqui na Assembleia e se Deus quiser vai tramitar muito bem quero agradecer também ao convite da Adriana da Associação Menopausa Feliz a gente tem feito um trabalho em conjunto porque saúde da mulher ela precisa ser integral e quis trazer esse tema lipedema que é um tema hoje que está sendo falado mas ninguém sabe o que é então toda vez que eu apresento esse tema o que é lipedema as pessoas ficam meio assim e quis trazer ele dentro do contexto do Outubro Rosa porque gente eu vou apresentar para vocês aqui o que é lipedema ele não é obesidade apesar de você olhar esse corpo aparentemente obeso então ela é uma síndrome que é conhecida como a síndrome dos dois corpos que muitas vezes a pessoa desenvolve muito uma parte então é uma doença que acumula gordura só que ela não é vinda de uma obesidade ela é um desequilíbrio hormonal ela é uma doença inflamatória que faz com que esse corpo acumule gordura e por que trazer esse tema dentro do Outubro Rosa dentro de um tema de câncer de mama não sei se vocês sabem que obesidade ele é um fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama mas se lipedema não é obesidade por que então ele é um fator de risco gordura a gordura acumulada ela tem ali o seu papel endócrino ela tem um papel no estradiol no estrógeno e o que acontece então quando a gente entra em menopausa que menopausa é um gatilho para o desenvolvimento do lipedema é por isso eu faço tanto trabalho em conjunto com a Adriana da associação menopausa feliz por que? porque gatilho de desenvolvimento ou de piora dessa doença então aquela mulher que aparenta ser uma mulher obesa então essas questões de aparência de não pertencer a um mundo também pertencem ao lipedema por que você não é obesa por que você não tem gordura localizada por que você não tem celulite mas você tem uma doença inflamatória que tem inúmeros fatores que ela é tratada muitas vezes como estética tá então olha o tamanho da perna dessa mulher não afeta os pés como a gente vê ali ela tem hoje um CID o CID 11 que entrou em vigor em 2022 só que no Brasil ele só foi traduzido posteriormente ele ainda não está sendo usado no SUS não está sendo usado por planos de saúde então essa mulher ainda não tem acesso a nada de tratamento tá então é uma doença da síndrome da gordura dolorosa porque essa gordura dói obesidade não dói quem tem gordura quem é obeso não sente dor na gordura a mulher com lipedema sente muita dor é uma doença que estigmatiza é uma doença também que traz muito prejuízo emocional para essa mulher a gente precisa falar de saúde mental também da mulher tá saúde mental faz parte também desse combo nós estamos doentes porque muita mulher hoje tem inclusive problemas cardíacos gente nós temos jornadas duplas triplas nós somos muito sobrecarregadas e quem tem uma doença que ninguém sabe o que é então vocês imaginam então esse CID11 ele vai entrar em vigor agora em janeiro de 2025 porque ele já foi traduzido tá então essa história desse CID vem se arrastando desde 2020 tá entrou em vigor em 2022 dois anos para traduzir uma coisa que já se sabia e entraria em vigor em 2022 está passando passou então lipedema não é obesidade a gente vê a diferença ali da mulher com lipedema esse corpo mais quadrado geralmente esse culote tá perde-se ali formato de joelho vira uma coluna a perna dessa mulher 11% das mulheres estima-se que tenham lipedema esse é um dado mundial tá gente porque infelizmente no Brasil a gente não tem estudos que consigam e muito menos dados estatísticos de atendimento porque como eu falei para vocês nem se faz atendimento ainda para se ter uma estatística sobre isso e por que que é diferente de obesidade a obesidade ela costuma acumular ali olha aquele formato mais maçã aquele abdome mais globoso que inclusive é fator de risco para doenças cardiovasculares tá esse passador ele tá à vontade comigo tá apontando pra lá isso então a gordura do lipedema ela é uma gordura diferente tá a gordura normal é uma gordura lisa ela não é uma gordura fibrosada cheia de nódulos aqueles nódulos foram extraídos em cirurgias de lipedema que inclusive hoje é a única maneira de ficar livre dessa gordura doente é uma lipoaspiração que claro não é coberta pelo SUS e nem por planos de saúde ok então as pessoas fazem essa lipoaspiração de forma particular vocês notem que existem nódulos esses nódulos de gordura ficam duros é como se fosse um silicone uma consistência mais dura então é um tecido altamente inflamado por isso dói tanto ali de novo tá então essa é o risco de câncer de mama nessa gordura eu já falei aqui por quê então a gente precisa atentar também para outras doenças que tem o risco ali aumentado de desenvolver câncer fica o alerta para todas as mulheres aqui aqui alguns dados sobre lipedema no Brasil estima-se que cerca de 11% e a gente está pegando os dados mundiais a gente não sabe se aqui no Brasil realmente seriam 11% a gente vê que o biotipo da mulher brasileira geralmente é cintura fina e o quadril mais largo aquele corpo mais violão mesmo pode ser então que a gente se depare mais para frente com dados aumentados aqui no Brasil por conta do biotipo muito diferente da brasileira que é um biotipo bem diferente do resto do mundo a gente não tem dados porque a gente não tem diagnóstico então é difícil você vir apresentar uma coisa que realmente ainda não tem dado nenhum só que é alarmante o estrago que essa doença faz na vida da mulher você já imaginou uma pessoa que vive com dor uma pessoa que ela deita levanta dorme acorda com dor o tempo todo a perna doendo e o braço também porque atinge braços em cerca de 30% dessas mulheres e a menopausa se torna um período crítico para essa mulher porque realmente é a fase que a gente vê onde há uma piora porque a mulher na menopausa ela já tem essa tendência a engordar e engordar piora muito o lipedema apesar dele não ser obesidade porque a gente teria aí duas doenças associadas porque obesidade também é doença pioraria muito o quadro dessa mulher essa paciente ela passou já a cirurgia é a paciente que tem lá no início da apresentação essa parte aí ela não estava ainda operada notem os nódulos de gordura essa paciente não sentava ela não dormia deitada ela não usava o vaso sanitário sentada ela não passava numa catraca de forma alguma ela não usava um transporte coletivo ela não tinha o direito de mobilidade então não existe ainda tratamento no SUS não existem dados estatísticos e a gente está aqui com um projeto em parceria com a deputada Ana Paula Siqueira quero agradecer pelo acolhimento inclusive essa aqui é uma foto de um evento da nossa associação de um evento de educação do paciente então essas associações como eu cumprimentei todas vocês aqui representadas a gente gera pertencimento acolhimento conhecimento troca de experiências e troca de informações e isso é muito importante para todas as mulheres que aqui representam cada entidade a gente precisa realmente ter as associações em conjunto com o poder público porque só assim a gente garante direitos e leis a gente só tem garantias de direitos quando a gente tem leis eficazes e efetivas então a gente precisa de políticas públicas de saúde da mulher a gente precisa de promoção de saúde e de educação de saúde aqui é o nosso projeto aqui que já foi apresentado e vai tramitar aqui na assembleia e a gente conta com o apoio de todas vocês quando a gente estiver em tramitação para que a gente possa realmente ter tratamento efetivo são mulheres que estão sofrendo muito sem nenhum apoio obrigada deputada pelo nosso acolhimento acho que não vai passar o vídeo isso aqui é a evolução da doença falando um pouquinho da doença então ela não é obesidade desde mulheres muito magras a mulheres que realmente já estão com sobrepeso elas apresentam a característica da doença aqui é só para conhecimento de vocês mesmo os mais variados tipos então o lipedema ele acaba sendo único ele desenvolve na mulher de uma forma muito única e diferente e algumas características facilitam esse diagnóstico mas muitas passam despercebidas durante muitos anos e aqui é o meu Instagram Instagram da associação e muito obrigada muito obrigada Valquíria e aqui gente nós estamos realmente aproveitando esse momento desse mês que é tão importante para a reflexão dessas doenças que acometem de forma muito severa as mulheres mas também trazendo outras informações de assuntos que precisam ser conhecidos para serem trabalhados para serem prevenidos e para que nós tenhamos condições de pedir as devidas providências para o atendimento das nossas mulheres então muito obrigada viu Valquíria pela participação bom eu vou agora nós vamos passar para mais uma outra etapa da nossa audiência nós vamos entrar um pouco mais na nossa discussão sobre climatério e menopausa e eu queria assim como eu disse Adriana no nosso vídeo comemorando dia 18 de outubro esse assunto ele não pode ser tabu ainda hoje é tabu falar de climatério falar de menopausa e através da política a gente tem também trabalhado esse período da vida das mulheres que é tão importante hoje nós vivemos mais tempo no período da menopausa do que o outro período da nossa vida como a doutora Marildes disse que mulheres de fase então a gente está passando mais tempo nessa fase e esse assunto não pode continuar sendo um assunto tabu assunto que não se trata em casa assunto que não se trata nos consultórios assunto em que boa parte também dos profissionais de saúde não conhecem com tanta profundidade não tratam com tanta profundidade então a gente tem também aqui através do nosso trabalho na Assembleia feito um esforço para trazer essa discussão temos dois projetos de leis tramitando aqui na casa e eu queria convidar a Adriana Ferreira que é idealizadora da Associação Menopausa Feliz para trazer aqui suas contribuições suas experiências ela que participou essa semana de uma audiência no Senado Adriana fazendo com que essa discussão tome também assento na pauta nacional e queria também destacar que desde a mudança do governo federal eu participei como representante do Estado de Minas Gerais no GT de trabalho da pauta de mulheres e tive a oportunidade de levar a Adriana para uma das reuniões de transição do governo para que nós estivéssemos dentro do Ministério da Mulher assim como também no Ministério da Saúde no Ministério de Direitos Humanos essa pauta sendo trabalhada para promovermos para todas as brasileiras o direito a uma atenção adequada pelo SUS nesse período da menopausa então Adriana com você deputada só um minutinho eu acho que a doutora Pinotti Mariane Pinotti é agora às 16h15 porque ela vai ser passada na sua frente eu acho que sim porque ela está atendendo então ela teve a disponibilidade então vamos nós estamos recebendo aqui gente mais uma participante da nossa mesa a doutora Mariane Pinotti ela está participando conosco virtualmente ela é médica mastologista da instituição Beneficiência Portuguesa de São Paulo e diretora da clínica Pinotti então já está aqui conosco doutora seja muito bem-vinda Adriana obrigada pela gentileza e vamos passar a palavra para a doutora obrigada Adriana boa tarde a todas e a todos queria cumprimentar e agradecer a deputada por proponente dessa sessão e dessa audiência pública tão importante para todas as mulheres brasileiras principalmente aquelas que vivem no estado de Minas Gerais quem me apresentou a vocês foi a doutora Ana Priscila Sódia que acho que já esteve com vocês hoje minha grande amiga e grande estudiosa de menopausa climatério e a ideia que eu falasse um pouquinho aqui deputada senhora me permitir sobre as questões relacionadas ao câncer de mama porque a gente está aqui no outubro rosa e sempre lembrando essa simbologia dos edifícios se pintarem de rosa da gente usar um embleminha rosa uma roupa rosa que a senhora está usando para lembrar as mulheres da necessidade da prevenção do câncer de mama que é o câncer mais comum em mulheres no Brasil e no mundo depois do câncer de pele que é o mais comum de todos então eu não vou eu não vou ficar aqui muito tempo falando mas eu queria fazer uma fala se a senhora me permitir de uns 10 minutos pontuando as questões mais importantes que circulam essa doença que se encontra muito com as mulheres na menopausa porque a idade de maior risco de aparecimento e de desenvolvimento de um câncer de mama é entre 50 e 60 anos então a gente está aí no período no fim do climatério e já na pós-menopausa então a gente além de todos esses cuidados que vocês ouviram antes com as questões hormonais com as questões de saúde com as questões de manutenção do peso alimentação exercício físico a gente ainda tem as questões relacionadas à prevenção de câncer e nessa fase da vida o câncer de mama é o câncer mais importante que a gente tem que ter um olhar especial e prevenir a incidência desse tumor é altíssima nós temos previstos para esse ano de 2024 mais de 70 mil casos no Brasil com cerca de 14 mil mortes de mulheres por câncer de mama então é quase uma epidemia e que precisa onde a gente precisa avançar muito ainda em questões de diagnóstico precoce de acesso ao diagnóstico de acesso ao tratamento e isso é lógico quando a gente tem o poder público unido conosco da saúde e do SUS a gente consegue avançar muito mais então eu falei um pouco da incidência e falar um pouco dos fatores de risco como que a gente pode prevenir esse tipo do tumor o câncer de mama diferente eu vou dar um exemplo mais fácil na questão de prevenção que é o câncer de pulmão a gente sabe que cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão são causados pelo tabagismo então existe uma relação direta entre parar de fumar ou não fumar e prevenir câncer de pulmão no caso do câncer de mama ele é uma doença que nós chamamos de multifatorial então não existe uma única causa para esse tumor então quando a gente fala em prevenir câncer de mama a gente precisa mudar muitas coisas para conseguir diminuir risco então é lógico que ter uma vida saudável se alimentar bem manter o peso corporal evitar hormônios evitar coisas que não são naturais na vida acidulantes adoçantes enlatados multiprocessados tudo isso vai fazer diminuir um pouquinho o risco de câncer de mama amamentar prolongadamente ter muitos filhos enfim morar no campo não morar na cidade diminuir o nível de estresse tudo isso previne não só câncer de mama mas outros tipos de tumor mas é muito difícil para nós mulheres hoje em dia que trabalhamos que temos uma vida dupla uma jornada dupla às vezes tripla de cuidar da família e no nosso trabalho a gente diminuir e mexer em todos esses pontos então o que que a gente tem de real na luta contra o câncer de mama a gente tem uma coisa que a gente chama de prevenção secundária que é o diagnóstico precoce o diagnóstico precoce do câncer de mama se faz através da mamografia anual para todas as mulheres a partir de 40 anos mas aí as pacientes me perguntam mas doutor eu não tenho ninguém na minha família com câncer de mama eu preciso fazer o exame de prevenção a mamografia anual a partir dos 40 anos é um exame chato precisa todas nós mulheres independente de termos ou não parentes com câncer de mama temos um risco importante de desenvolver a doença por conta dessa mudança de hábitos de vida que nós tivemos a partir da metade do século 20 foram os hábitos de vida modernos que nos fizeram viver mais mas nos fizeram desenvolver doenças da modernidade e o câncer de mama é uma delas então todas nós mulheres talvez seja a parte mais importante da minha fala todas nós mulheres temos risco para câncer de mama e devemos fazer uma mamografia anual a partir dos 40 anos outra pergunta que sempre surge e o autoexame o autoexame previne também ele faz diagnóstico precoce ele não faz a gente sabe que o autoexame consegue detectar tumores acima de 2 centímetros com a mamografia a gente consegue ver tumores abaixo de 5 milímetros então a mamografia é melhor mas eu aconselho fazer o autoexame sempre depois da menstruação quando você menstrua e marque um dia por mês para examinar a sua mama quando você não menstrua mais ou por alguma razão você não está menstruando mesmo na juventude é importante você conhecer a sua mama porque eventualmente uma mudança de um ano para o outro que pode acontecer você vai ao ginecologista ao mastologista antes do tempo se você detectar alguma coisa diferente mas o mais importante é conseguir fazer essa mamografia anual a partir dos 40 anos de idade e aí fizemos a mamografia deu tudo bem ou ano que vem a gente pensa nisso é mais ou menos isso e se não deu tudo bem e se tem alguma alteração na mamografia que precisa ser investigada nem tudo é motivo para a gente se alarmar muitas alterações vistas na mamografia são benignas não são câncer precisam ser elucidadas mas você volta a fazer um controle anual se na mamografia é encontrado um pequeno tumor de mama um pequeno câncer de mama aí o caminho é se realizar uma biópsia e essas biópsias cada vez mais são feitas sem precisar operar com uma agulhinha que a gente coloca lá dentro do nódulo através da mamografia de guia da mamografia ou de guia do ultrassom e a gente tira uma amostra um pedacinho que vai ser examinado e vai fazer o diagnóstico e em feito o diagnóstico a gente precisa iniciar o tratamento 60% das mulheres 60% dos cânceres de mama o tratamento se inicia com a cirurgia cerca de 40% a gente começa o tratamento com os remédios que pode ser quimioterapia imunoterapia hormonioterapia e vai operar depois mas sempre tem um pouco essa sequência cirurgia os tratamentos clínicos e a radioterapia qual que é a nossa dificuldade maior aí no Brasil hoje principalmente naquelas mulheres que dependem do sistema único de saúde a dificuldade está posta em várias partes dessa jornada e a gente precisa ir resolvendo isso deputado que não é muito fácil mas pressionar o sistema de saúde é sempre muito importante a pressão feminina trouxe muitos ganhos para a gente durante os últimos 50 60 anos mas a gente precisa avançar muito mais a gente tem muitos gargalos muitos problemas ainda para as mulheres conseguirem fazer essa mamografia anual apesar de nós não temos falta de mamógrafo como no Brasil a gente tem mamógrafos suficientes a gente não tem um sistema de rastreamento de diagnóstico precoce organizado a não ser em algumas cidades em alguns estados isso existe de uma forma mais organizada mas no Brasil como um todo a gente ainda tem muita dificuldade que as mulheres consigam fazer a mamografia a partir dos seus 40 anos se essa mamografia é bem alterada a gente tem outro gargalo difícil de resolver e de avançar que é a dificuldade de conseguir fazer a biópsia em feita a biópsia existe outro gargalo na dificuldade de início do tratamento então hoje a gente tem a lei dos 30 dias que garante que a mulher com exame alterado consiga fazer o seu diagnóstico em pelo menos 30 dias e conseguir iniciar o seu tratamento em 60 dias então a gente precisa bater pesado aí no dia a dia não só no sistema único de saúde no sistema público de saúde mas também na saúde suplementar porque a gente vê muitos atrasos nos planos de saúde exigindo exames que às vezes não são aqueles exames mais importantes e atrasam a biópsia atrasam o início do tratamento dessa paciente mesmo a paciente que tem convênio então a gente precisa também estar muito atento a isso e eu vou terminar aqui a minha fala com uma questão que para mim é muito cara e que eu nunca deixo de incluir nas minhas enfim nas minhas palestras ou quando eu falo de câncer de mama que é a questão da reconstrução mamária a gente faz muita propaganda aí com outubro rosa de que enfim você faz a sua mamografia você faz o seu diagnóstico precoce você inicia o tratamento do câncer de mama e vai ficar tudo bem você vai ter a sua mama reconstruída se você não precisar tirar ela vai ser arrumada se você precisar tirar a mama ela vai passar por uma reconstrução que vai ser devolvida mas a verdade é que principalmente no sistema público de saúde hoje a gente faz muito pouca reconstrução mamária a gente ainda tem muitas pacientes que após o tratamento do câncer de mama não conseguem fazer a sua reconstrução ficam sem a mama ou ficam com a mama com um aspecto estético não ideal isso tem que ser motivo de luta de nós mulheres sempre a reconstrução mamária não é luxo a reconstrução mamária é direito e faz parte do tratamento o ano passado eu participei de um simpósio aqui no estado de São Paulo e a sociedade paulista de mastologia fez uma enquete entre todos os hospitais que tratam câncer de mama no estado e que tem residência médica então essa enquete foi feita pelos residentes de mastologia do estado de São Paulo e uma das perguntas da enquete era se no seu hospital as pacientes que passam por mastectomia qual a porcentagem delas que tem a mama reconstruída e a resposta dessa enquete foi que menos de 20% das mulheres que passam por uma mastectomia no estado de São Paulo no sistema público de saúde tem garantida a reconstrução mamária então eu acho que essa é um motivo importante de luta é um motivo importante da minha luta diária para melhorar o diagnóstico acesso tratamento das pacientes com câncer de mama mas a gente nunca pode esquecer que a gente precisa devolver uma paciente se sentindo inteira a mutilação é talvez a razão maior pelo câncer de mama ser tão temido as mulheres terem tanto medo desse diagnóstico porque já viram uma vizinha uma prima uma avó passar por essa cirurgia demolidora e não ter a sua mama devolvida não ter a sua mama reconstruída então eu acho que eu quero desejar um ótimo simpósio uma ótima audiência pública e que a gente consiga cada vez mais transformar a vida das mulheres não só com câncer de mama mas as mulheres na fase da menopausa que é uma fase bastante desafiadora para nós mulheres apesar de ser uma transformação natural da vida hoje a gente vive mais nós vamos viver cerca de um terço da nossa vida na pós-menopausa então cumprimento muito deputada a ideia dessa audiência porque é uma é uma necessidade para nós mulheres uma atenção especial nesse momento da vida e que o sistema público não nos dá de forma adequada então queria cumprimentar todas as colegas da mesa cumprimentá-la deputada pela iniciativa e dizer que eu estou à disposição aqui para responder perguntas se for o caso eu não sei como vocês estão organizando aí mas eu tenho até pelo menos umas 5 horas da tarde para acompanhar vou continuar ouvindo aqui as próximas falas muito obrigada desejo um ótimo simpósio a todos vocês muito obrigada doutora Mariane Pinotti pela presença pela participação pela chamada né gente de atenção aí dos pontos tão necessários e importantes aqui da questão do enfrentamento ao câncer de mamas eu vou na primeira oportunidade aqui doutora encaminhar para a senhora o conhecimento de um projeto que foi apresentado alguns minutos antes aqui que é o primeiro ambulatório público de reconstrução de auréolas e mamilos que está sendo implantado aqui no município de Betim né o ambulatório 100% SUS que está sendo financiado com recursos de emendas parlamentares que eu indiquei né através do nosso mandato aqui parlamentar e para que a gente possa inclusive trocar algumas experiências está aqui conosco também a enfermeira doutora Laura que é a entusiasta né que nos trouxe essa ideia para que a gente possa trocar e quem sabe aí no estado de São Paulo a gente também organiza né outras parcerias para poder implementar também o projeto aí tá então muito obrigada pela presença nós estamos aqui ainda gente com a participação de algumas pessoas na mesa temos também oito participações das pessoas que estão conosco aqui então vou pedir para a mesa agora né concentrar um pouquinho aqui na questão do tempo para que todas possam participar também conosco e agora Adriana a Amanda está perguntando se pode falar antes de você uma participante conosco aqui sim 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 então vamos aqui gente nós vamos em função do tempo fazendo algumas correções alguns ajustes aqui quem sabe faz ao vivo né é assim mesmo vamos convidar aqui agora a nossa participação virtual a Amanda que está conosco aqui desde o primeiro minuto da audiência né Amanda obrigada pela presença Amanda Soares ela é psicóloga e cofundadora da saúde em clima isso pessoal boa tarde a todas todos e todos pedir para adiantar um pouquinho porque a gente está com um projeto de escuta territorial aqui em Recife voltada para a saúde mental e mudanças climáticas nós vamos ter nove oficinas entre amanhã e depois de amanhã então eu estou com o horário um pouquinho restrito boa eu sou Amanda Soares sou a cofundadora da iniciativa saúde em clima e eu queria primeiro agradecer pelo convite é muito bom saber que um espaço tão importante para as políticas públicas tem recebido a discussão sobre a relação entre as mudanças climáticas e a saúde com um olhar cuidadoso para a questão de gênero nesse caso especialmente para a saúde das mulheres e é muito valioso porque é muito importante que a gente tenha profissionais com um olhar sensível àquilo que nos chega eu sou formada em psicologia e eu costumo dizer que a saúde em clima assim como essa fala nasceu do encontro com as mudanças climáticas na história de adoecimento das pessoas não por acaso na história de adoecimento de mulheres mas a escuta das dores que chegaram até mim ali na saúde pública mostrava na verdade uma dor muito maior isso porque a crise climática não acontece de forma isolada isso significa que ela não espera que outras crises aconteçam na verdade ela intensifica a maioria delas se não todas ou seja a forma como as mudanças climáticas impactam as pessoas vai ser influenciada diretamente por alguns recortes dentre eles o recorte de gênero e aí antecipando um pouco o tema central da minha fala tem o estudo que foi realizado pela Lancet que fala que assim como a adversidade de gênero a saúde também tem sido negligenciada pelo discurso climático e aí para a gente ampliar essa discussão diante dessa negligencia eu trouxe algumas informações e que talvez na antecipação dos temas que iriam estar aqui como centrais conversam muito com o que já foi falado assim e aí dentre os impactos das mudanças climáticas na saúde aqui no Brasil as arboviroses as doenças cardiovasculares e as doenças respiratórias tem tido um maior aprofundamento né e ainda que a gente olhe somente para esses três casos mesmo sabendo que as mudanças climáticas afetam a saúde das pessoas em sua experiência mais pessoal de muitas maneiras olhando somente para esses três casos todos têm uma particular importância para a saúde da mulher as arboviroses por exemplo são um grande exemplo de como as mudanças climáticas intensificam a disseminação de doenças que estão associadas a piores resultados em pessoas que gestam na saúde não natal e a saúde sexual e reprodutiva na verdade também recebe ameaças da poluição do ar que tem sua origem compartilhada com uma das mudanças climáticas e dos extremos climáticos como altas temperaturas e que a gente vai voltar a falar disso esse é um dos aspectos importantes para a nossa discussão mas a verdade é que muita das principais causas de morte entre as mulheres tem relação íntima com as mudanças climáticas é o caso das doenças parasitárias e infecciosas que talvez seja mais óbvio mas também das doenças cardiovasculares e que a gente trouxe um pouco mais cedo essa discussão que representam 35% dos óbitos anuais entre esse grupo em todo o mundo e a verdade é que as projeções sobre mortalidades relacionadas ao aumento da temperatura global que é aquilo que está por trás das mudanças climáticas elas mostram que esse é um dos impactos mais importantes no setor da saúde porque as consequências das altas ou das baixas temperaturas são conhecidas e tem impacto principalmente no sistema cardiovascular que é tão importante e tanto nos é caro como a gente já trouxe anteriormente e por fim ainda falando sobre esses três casos diferentes estudos vão trazer que os impactos da poluição do ar também são desiguais entre homens de mulheres e que pode estar relacionado inclusive com câncer de mama que é tema central do que a gente tem conversado aqui eu gosto sempre de compartilhar a partir de uma vivência pessoal que a saúde em clima passou pela minha cabeça pela primeira vez durante uma atividade de psicoeducação com mulheres que tinham diabetes eu jamais imaginaria que ali as mudanças climáticas chegariam e que na verdade veio porque durante a minha escuta uma das mulheres que estavam ali teve a sua fonte de subsistência impactada pelas mudanças no clima e aí nesse caso o estresse que vinha dessa insegurança foi um fator bem importante pra gente pensar como cuidar daquela mulher e aí essa ideia se fortaleceu quando eu fui pro centro obstétrico depois pra oncologia e vi que as mudanças climáticas estavam ali todos esses espaços que estão relacionados com o nosso tema de hoje e eu nem falei sobre situações de emergências e desastres em que as mulheres correm mais risco de morte ou de ficarem feridas e que estão mais intensamente colocadas diante da perda da possibilidade de perda da finitude de todas as repercussões que isso traz nesses casos e a gente viu muito nesse ano histórico pro clima que o Brasil atravessou mulheres e meninas também tendem a ficar mais expostas à violência de gênero e aí eu acho muito importante trazer também por ter esse olhar pra psicologia pelo menos 76% das jovens mulheres entendem que tiveram uma diminuição na qualidade da sua saúde mental em função das mudanças climáticas e aí eu queria chamar a atenção também pra um outro aspecto que também foi falado que é muito fundamental pra discussão de gênero é que em 2024 a gente testemunhou a sobrecarga que as secas históricas enchentes e queimadas trouxeram ao sistema de saúde dentre as minhas falhas de estimação e finalizando a minha fala que também é um eslogan da saúde e clima a frase é a resposta é o cuidado que diante das informações que eu trouxe que a gente visitou o setor de saúde ele faz parte da resposta primária aos cenários de extremos climáticos mas uma crise que sobrecarrega a necessidade de cuidado sobrecarrega principalmente aquelas que cuidam as mulheres que são 70% dos profissionais de saúde e assistência médica em todo o mundo que são chefes de família em 48% dos lares brasileiros e que são responsáveis por pelo menos 75% do trabalho de cuidado não remunerado no Brasil como a gente também já fez por isso é fundamental que as discussões sobre os impactos das mudanças climáticas na saúde sejam cada vez mais perto do olhar para a saúde da mulher e perto de toda e qualquer discussão que pense o nosso presente e futuro tudo isso para reforçar a mensagem de que fortalecer uma ação climática e municiosa é essencial para fortalecer a política do cuidado muito obrigada muito obrigada Amanda né gente trazendo aqui para o recorte da nossa da saúde integral das mulheres o quanto as mudanças climáticas os impactos climáticos também afetam a nossa saúde eu queria acrescentar Amanda a gente tem repercussões muito grandes na saúde da mulher mas também na saúde das crianças e dos idosos né que são aí as faixas mais afetadas aí com todas essas alterações então muito obrigada porque o seu cuidado né a gente fica muito feliz de ver uma jovem aqui conosco preocupada com essa questão ambiental que é tão fundamental para que a gente também tenha qualidade de vida obrigada viu Amanda pela participação agora enfim vamos entrar aqui para a próxima etapa da nossa audiência eu vou passar para a Adriana Ferreira né da Associação Menopausa Feliz para suas contribuições e agradecer também Adriana por toda a participação conosco aqui na organização da audiência bem boa tarde a todos eu vou ser bem breve porque eu quero apresentar um vídeo porque o tema que eu irei abordar será especificamente a menopausa na mulher negra todo mundo acha que menopausa é igual para todo mundo e não é nós todas somos mulheres e a nossa menopausa é individual e seletiva como assim como nós somos umas mais magras outras mais gordas mais altas cabeludas outras não enfim eu vou trazer para vocês a apresentação uma palestra da doutora Fabiane Bertha ela é a única médica hoje no país que fala especificamente sobre a menopausa na mulher negra nós somos parceira dela nós temos um projeto que nós estamos desenvolvendo junto com ela que é especificamente a nível de todo o Brasil e que está sendo apresentado agora em Melbourne enquanto referência enquanto uma pesquisadora ela não é apenas uma ginecologista inclusive deputada ela vai ser a sua ginecologista ela é a minha ginecologista e eu tenho hoje 58 anos eu sofri 8 anos procurando especificamente tratamento para a minha menopausa porque a sintomatologia eram tão fortes e incapacitantes que vocês não imaginam por isso que ela é diferente em nós mulheres negras porque nós somos ricas em estrogênio o estrogênio ele é o hormônio especificamente que define as nossas curvas os nossos formatos no corpo por isso que nós somos pernudas e tchan 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 tchudas então quando nós entramos na menopausa ele simplesmente acaba drasticamente rapidamente então os sintomas são muito mais fortes em nós eu passei pelo tratamento que eles oferecem em primeiro momento que são chás sem resultado eu passei pelo tratamento de gel que é um gel para fazer reposição hormonal resultado de 30% pelo transdérmico que é um adesivo que você coloca na pele e troca de 3 em 3 dias 30% e hoje eu faço uso de implantes hormonais que são consideradas hoje terapias inteligentes o mundo inteiro já faz esse tipo de trabalho hoje nós temos o Reino Unido que é referência nesse tipo de trabalho que ele fornece para as mulheres a nível de sistema de saúde pública as mulheres lá elas têm os implantes hormonais que é uma maravilha e eu coloquei esses implantes tem mais ou menos 6 meses e eu vou falar com vocês eu tenho 58 e me sinto com 35 sabe por quê? porque a reposição hormonal as mulheres têm medo ficam com medo por causa do estudo do WHI que aconteceu infelizmente ficou e por nós não termos o que todas mencionaram aqui educação em saúde você mencionou muito bem nós temos que aprender a cuidar da gente mas só que infelizmente quando nós vamos aos médicos eles ignoram as nossas queixas no meu prontuário agora eu sou considerada uma mulher poliqueixosa tamanha quantidade de sintomas eu tive 46 sintomas diagnosticados com a menopausa e hoje com a reposição hormonal se eu for falar para vocês eu tenho um que eu uso aqui vou mostrar para vocês isso é saliva artificial porque eu não produzo saliva muitas mulheres podem ter isso e não sabem é boca seca então todo mundo fica assim minha boca está seca não é é porque o estrogênio deixou de produzir nessa área de vocês e vocês passam a desenvolver então você tem que ficar o tempo inteiro não, não, não são essas informações por isso nós solicitamos através até do projeto que a deputada está capacitação médica hoje dos 30 mil ginecologistas existentes no país apenas 2% 2% que tem formação mas vamos lá eu quero passar o vídeo da doutora Fabiane Berta minha médica adorada só para vocês entenderem a parte científica da coisa que é que nós estamos falando enquanto público-alvo mas quando nós ouvimos uma médica falar nosso entendimento amplia muito mais por favor Adriana como o vídeo só chegou agora a parte técnica ainda não conseguiu colocá-la em condição de exibição então ou a gente passa para a próxima participante e você retoma com ele daqui a um pouquinho ou você fala e espera ele ficar pronto não eu vou deixar meu tempo para a fala dela porque depois da fala dela nós vamos finalizar com outra temática falando como foi nossa audiência pública no Senado ok então posso passar aqui pode gente desculpa porque a gente sempre pede para os vídeos chegarem antes justamente por conta dessa organização aqui que a casa tem mas vamos passar até porque eu quero muito que os nossos participantes aqui também possam falar trazer suas considerações passando agora a gente para um aspecto assim mais prático das políticas públicas e aproveitando a presença da nossa querida presidenta do Conselho Estadual de Saúde também psicóloga Lourdes vou passar Lourdes para você falar um pouco repercutir um pouco como é que estão essas políticas no Estado o Conselho de Saúde a gente que é o órgão responsável por fiscalizar as políticas públicas também juntamente com os deputados com as deputadas mas se acompanha bem de perto o trabalho do Estado em todas as regiões do Estado então eu queria passar aqui para Lourdes Aparecida Machado psicóloga e presidente do Conselho Estadual de Saúde então gente boa tarde a todas as pessoas eu vou fazer um recurso aqui de acessibilidade Ana Paula que é para as pessoas que têm baixa visão é uma coisa que a gente vem usando muito na psicologia eu acho que é muito interessante eu sou uma mulher branca estou com cabelo claro uma roupa preta com lenço rosa e algumas coisas das lutas aqui como Zé Gotinha que é o nosso mascote do SUS principalmente após a pandemia onde a gente teve uma negação muito grande da ciência e também um broche do meu conselho de psicologia porque eu represento o conselho de psicologia eu sou conselheira no Conselho Estadual de Saúde que é 50 anos do nosso conselho aqui em Minas o CRP em Minas então gente eu queria agradecer Ana Paula a gente estar aqui hoje fazendo essa discussão tão importante muito importante e falar que eu estou sentindo muita falta da Secretaria de Estado da Saúde aqui nessa mesa eu vi que teve um convite aqui e isso repercute um pouco naquilo que a gente vem debatendo no Conselho Estadual que é a ausência de uma diretoria de saúde das mulheres na Secretaria de Estado da Saúde a gente tem um comitê de morte materno infantil mas a mulher não é só materno infantil e a gente sente muito essa falta a gente já vem cobrando há algum tempo eu acho que talvez como requerimento a gente sempre tem alguns requerimentos a gente fazer essa cobrança é necessário que tenha isso na Secretaria de Estado bom e o que eu coloquei aqui algumas coisas que eu coloquei são os desafios que a gente tem e que a gente vem percebendo Minas Gerais é do tamanho de um país são 853 municípios onde 75% é abaixo de 20 mil habitantes e desses abaixo de 10 mil quase a maioria então a gente trabalha no SUS com os polos de saúde as micro-regiões as macro-regiões de saúde e é nesse cenário que a gente encontra as mulheres nós mulheres e aí alguém uma palestrante colocou hoje que a gente tem o seu SUS o meu SUS mas o SUS precisa ser nosso o nosso SUS o que nós podemos fazer para que o Sistema Único de Saúde dê conta dessas diversidades eu vou falar aqui das diversidades porque o tempo é curto eu acho que todas as falas anteriores foram falas muito elucidativas para que a gente entendesse a necessidade de um diagnóstico precoce mas enfim a gente precisa a primeira coisa eu entendo que é agilizar e cumprir as leis que protegem a lei dos 30 dias ela é muito importante e isso não acontece gente eu vou eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês entenderem as dificuldades das mulheres quando elas estão moram nesses municípios pequenos e que esses municípios não tem nas regiões maiores nas macro-regiões as casas acolhedoras ou espaços para essas mulheres ficarem ou o retorno para a casa mais rápido quando elas são submetidas a quimioterapia elas saem cedo pegam muitas vezes uma estrada que principalmente no norte do país onde as extensões territoriais são gigantes e quando chove estrada de terra às vezes nem passa um carro e é nesses lugares que as mulheres tem que ir para fazer nos grandes centros a quimioterapia todo mundo sabe os efeitos da quimioterapia sabe também que depois de uma sessão minimamente essas pessoas tem que estar em um estado não de conforto mas de necessidade para que esse corpo dê conta desse processo dessa química toda e essas pessoas muitas vezes ficam nas grandes cidades por exemplo Montes Claros Barbacena Barginha Belo Horizonte esperando o retorno para suas casas porque o carro sai junto com outros pacientes e esses pacientes tem que voltar no final do dia então sai de manhã e volta no final do dia então uma coisa que é importante a gente tentar implementar é que esses municípios também tenham essas casas de apoio nos grandes centros ou então um transporte específico para que essas mulheres voltem mais cedo para suas casas eu acho que esse é um ponto muito importante uma outra coisa também que eu queria colocar é que quando a gente fala que para a gente evitar são fatores que evitam o câncer excesso de gordura corporal não se pode ter prática de atividade física alimentação saudável quando a gente fala em alimentação saudável gente a maior violência que a gente tem nesse país é a fome quantas mulheres não tem o que comer então como que eu vou ter uma alimentação saudável se eu não tenho o que comer o básico como que eu vou comer uma fruta todo dia se eu não tenho o arroz na minha lata para fazer o feijão e não só para mim mas para a minha família então a gente tem que repensar um pouco qual a política que a gente precisa de fato para dar conta disso quando a gente fala que 80% de pacientes oncológicos apresentam algum grau de desnutrição já no momento do diagnóstico é imprecedível considerar a alimentação adequada e individualizada e aí vem proteína carne é cara ômega 3 imunonutrientes como? se a prescrição de fórmulas nutricionais também para o pré-operatório é algo caro como que a gente vai dar conta dessa política para as mulheres periféricas para as mulheres pobres que faz a maioria no nosso estado uma outra questão que acho que foi o Hugo que colocou é o Hugo Arthur travestis e transexuais o preconceito a desinformação o despreparo profissional na área da saúde são as principais barreiras para atender esse público a pesquisa a prevenção tratamento em muitos lugares como o Arthur colocou traz uma distância muito grande entre as pessoas trans e os profissionais de saúde então assim me impactou muito porque a gente vem discutindo isso muito como que a gente vai assimilar como que a gente vai trazer para o SUS todas essas dificuldades que não se baseiam só na questão da saúde ainda sobre os dados da prevalência do câncer de mama em pessoas trans como que os efeitos da terapia hormonal a média e a longo prazo estão nesses corpos como que é o não respeito ao nome social muitas vezes a pessoa chega uma pessoa trans chega para ser cuidada e tratada e é chamada pelo nome que está lá na certidão de nascimento como que a gente pode pensar no uso social no SUS que é uma discussão que a gente vem fazendo há bastante tempo começa o respeito por aí no momento que a pessoa se identifica da identificação dessa pessoa e também quando a gente fala na educação na saúde acabamos de sair de uma conferência quando nós colocamos um dos pontos da gestão do trabalho e educação na saúde para tratar desses profissionais diminuir essa distância para atender a população indígena quilombola então esse respeito eu acho que essa diversidade é algo que a gente tem que trazer para esse debate o controle também do câncer de mama em mulheres de baixa renda ou periféricas com menor acesso à educação formal pode trazer mais dificuldade também porque essa pessoa não sabe como exigir os seus direitos como que eu vou falar de uma lei dos 30 dias com 60 dias se a pessoa não conhece isso ela não dá conta disso então essa é a educação para que a gente também consiga passar para essas mulheres porque a gente está aqui num público qualificado mas a gente tem que dizer da periferia a gente tem que dizer das pessoas pobres como que a gente vai dar esse acesso para essas mulheres também o acesso é desigual e o SUS ele é universal ele é equânime a gente tem que lidar com a equidade o que nós podemos fazer para diminuir essas barreiras a barreira da fome a barreira da desinformação a barreira de uma alimentação saudável o atraso no diagnóstico em relação direta com a classe social dessas mulheres fazem muita diferença um diagnóstico precoce os benefícios desses três meses entre o diagnóstico e o tratamento faz toda a diferença para o avanço ou não do câncer então os dados do observatório de oncologia eu não sei estou aqui com uma pessoa que está trazendo isso muito bem esqueci o nome dela Adriana coloca que a situação ainda é mais grave quando se trata de mulheres negras pardas e pretas não é? então a gente está lidando também quando você falou Ana Paula do dia 10 de outubro dia mundial da saúde mental sou psicóloga desde que eu formei eu trabalho com saúde mental como que a gente vai lidar numa situação já é muito difícil para quem tem acesso a todas essas coisas para lidar e tratar de um câncer com uma pessoa que não tem então a gente vem ter um confronto com a própria finitude a gente tem um abalo na autoestima que foi colocada assim muito aqui nessa mesa e a gente também tem um tratamento complexo porque tem os riscos e os efeitos colaterais dos tratamentos então eu acho que são pontos para a gente discutir nas políticas públicas e não existe não existe na Secretaria de Estado uma diretoria de saúde da mulher mulher não é só a amamentação mulher não é só ter filhos a gente tem que ter e exigir que exista essa política e aí eu convido para a gente até já tentar fazer talvez uma plenária extraordinária no Conselho Estadual de Saúde para tratar dessas questões sabe uma outra coisa também é trazida aqui para a gente a questão da endometriose profunda que é uma tem pessoas que passam por esse tratamento de uma menopausa induzida e que aumenta muito o grupo de essas pessoas entram muito no grupo de risco de câncer de mama e de ovários então são muitos pontos eu acho que eu trouxe aqui alguns pontos bem assim do dia a dia de quem convive no SUS e que a gente precisa de uma forma muito potente mas muito potente trazer esses pontos para a discussão obrigado muito obrigada Lourdes trazendo esses pontos né gente do nosso dia a dia mas da dura realidade do estado de Minas Gerais eu queria registrar né para que fique aqui nos altos desta audiência também conhecimento de todas e de todos que estão nos acompanhando a Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais através do secretário Fábio Bechere foi convidado para estar aqui conosco para que pudesse acompanhar essa audiência né para que nós pudéssemos aí também não só dar conhecimento ao estado dessas todos esses assuntos aqui que impactam nossa vida mas também dar a eles a oportunidade de trazer o serviço se é que os serviços estão disponíveis né para o conhecimento de todos então o Fábio não teve a gente não tem aqui o registro de nenhuma justificativa nesse momento da ausência dele mas a gente já assuma aqui o compromisso de encaminhar diretamente para a Secretaria as notas taquigráficas dessa reunião para que seja de conhecimento pleno do estado essa nossa discussão aqui o acompanhamento temos aqui duas pessoas que estão representando né a Secretaria de Desenvolvimento Social então já pedi também a elas que possam reportar também essa informação e vou aproveitar aqui registrar a presença do meu colega deputado Leleco Pimentel obrigada Leleco pela presença aqui conosco se quiser fazer uso da palavra fique à vontade nós estamos aqui numa discussão que perpassa a saúde integral das mulheres aproveitando o ensejo do outubro rosa o ensejo do dia da saúde mental também do dia 18 que é o dia do médico mas também da discussão sobre a menopausa mas é um assunto de toda a sociedade não é assunto exclusivo das mulheres né e vocês homens também são muito importantes nesse trabalho de conscientização de fortalecimento de parceria com as mulheres porque pasme quase 75% das mulheres diagnosticadas com câncer tem os seus parceiros que se ausentam nesse momento difícil da vida então é muito importante que vocês estejam sempre conosco aqui né para o enfrentamento às diversas violências mas também no cuidado com a nossa saúde então obrigado pela sua presença aqui com a gente bom vou aproveitar aqui a presença da Rosiane que está aqui representando a subsecretária de políticas para as mulheres de políticas dos direitos da mulher inclusive registrar gente que a subsecretaria em defesa dos direitos da mulher existe hoje no estado de Minas Gerais por uma ação organizada e promovida pelo meu mandato a gente não tinha aqui no estado a subsecretaria nós somos o único estado do sudeste que não temos a secretaria estadual de políticas para as mulheres tivemos um avanço na Chica com a criação da subsecretaria vamos trabalhar para que no próximo ano a gente na próxima gestão a gente tenha a secretaria porque é muito importante tratar de políticas para as mulheres é tratar de assuntos transversais passa pela saúde pela educação pela infraestrutura meio ambiente enfim precisamos de uma secretaria mas vou passar aqui para a Rosiane que é assessora técnica da subsecretaria de políticas de direitos das mulheres da CEDESI para a Rosiane você trazer aqui suas ponderações você pode observar que nós estamos tratando de um assunto que tem muita necessidade da intervenção do nosso estado e que é uma política transversal não dá para tratar direito das mulheres apenas na secretaria social a gente precisa dessa integralidade das políticas boa tarde a todos e a todas eu cumprimento em nome da deputada Ana Paula Siqueira a todos da mesa e todos que nos acompanham presencialmente e pelo canal da Assembleia nós estamos aqui falando de temas que se correlacionam com a saúde da mulher e aí nesse sentido eu gostaria de trazer sobre a saúde mental da mulher sobretudo sobre a saúde mental da mulher que sofre violência no sentido de a gente não dissociar a saúde mental da violência uma vez que a Organização Mundial de Saúde traz a violência doméstica como uma questão de saúde pública e uma vez que as unidades básicas de saúde é uma das principais portas de entrada da mulher que sofre violência então eu queria trazer que a saúde física ela não está dissociada da saúde mental quando nós vamos um médico em um clínico por exemplo quando nós sentimos alguma dor de cabeça alguma dor no olho febre nós vamos em um clínico e o clínico busca a causa dessa doença nos passa um remédio para a gente ir para casa melhorar mas a saúde mental era mais subjetiva sobretudo a saúde mental da mulher que sobe violência se uma mulher por exemplo chega com insônia a gente precisa olhar não só para a causa mas qual é o sentido dessa insônia se uma mulher por exemplo que sobe violência doméstica ela chega com insônia essa insônia na verdade pode ser um mecanismo de defesa dela na medida em que ela não sabe se ela vai acordar com um tiro com alguma agressão com alguma alguma agressão física alguma agressão psicológica então a saúde mental ela é subjetiva e a gente precisa pensar nessa questão da violência psicológica ela está muito associada com outros tipos de violência então por exemplo se a gente pensa na violência física muito provavelmente ela sofreu ali violência psicológica antes embora a violência psicológica muitas vezes não seja notificada e às vezes ela não é notificada porque a mulher ainda nem entendeu que ela sofreu violência psicológica então ela está ali para a par com a violência física com a violência moral com a violência patrimonial com a violência sexual com todos os tipos de violência contra a mulher nesse sentido nós temos um equipamento chamado CERNA é o Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência esse equipamento ele é voltado para o atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica o CERNA ele possui três eixos de atuação sendo o atendimento psico-jurídico social ele faz atendimento individual e em grupo vou falar mais um pouquinho mais para frente sobre o que é o atendimento psico-jurídico social mas os três eixos de atuação são os atendimentos psico-jurídicos sociais a produção de material técnico nós temos um caderno de referência técnica que foi atualizado ano passado no ano de 2023 para todos os profissionais que atuam com violência doméstica então nós temos um caderno produzido pelo CERNA para que sirva de referência técnica para os profissionais além de orientação aos municípios orientação em rede discussão em caso inclusive com a saúde porque a gente entende que é primordial que o profissional lá da base da ponta que ele tenha essa escuta e essa visão da violência doméstica quando ele vai e da violência contra a mulher quando ele vai atender a mulher que ali chega para ser atendida levando em consideração que a UBS é uma das principais portas de entrada então o atendimento psico-jurídico social ele é pautado no acompanhamento psicológico a gente não fala que é terapia porque é um atendimento focal voltado e focado na violência doméstica então por isso que a gente não fala que é terapia mas é um atendimento que propicia ali a questão a retomada da autoestima da mulher a retomada da sua autonomia o entendimento das violências que ela tem sofrido das violências que ela sofreu porque muitas vezes ela não tem entendimento do quanto de violência ela sofreu até ali muitas vezes elas acreditam que a violência é só a física e aí não sabem dos outros tipos de violência e a gente entende que algo só pode ser mudado a partir do momento que eu tomo consciência de então os profissionais os profissionais do CERN ajudam uma pessoa a ter consciência de a ter consciência da violência ali que ela está sofrendo para que algo possa ser mudado além disso nós temos o atendimento de orientação jurídica a advogada não advoga em favor dessas mulheres é uma orientação jurídica então se as mulheres tiverem dúvidas sobre o processo sobre medida protetiva o autor não foi notificado ou infringiu a medida protetiva o que fazer como fazer nós temos orientação jurídica para essa mulher nós temos também o monitoramento social que é a inserção dessa mulher na rede então às vezes essa mulher a gente olha se ela está cadastrada no CRA se não está se está fazendo acompanhamento na saúde se não está nós reunimos com os profissionais tanto da atenção básica quanto da atenção especial reunimos com os profissionais de saúde e fazemos a discussão do caso para além disso eu sou psicóloga também já tive até em algumas reuniões com Lourdes nós temos também o protocolo fale agora o protocolo fale agora ele é um protocolo de enfrentamento à violência sexual nos espaços de lazer e turismo do estado de Minas Gerais tem uma pesquisadora que eu gosto muito que chama Valesca Zanello ela é uma pesquisadora de gênero é psicóloga da Universidade de Brasília e ela diz assim toda mulher já sofreu algum tipo de violência se ela disse que não é porque ela ainda não descobriu eu acho isso muito forte e é muito verdade então essa pesquisadora ela trabalhou no hospital psiquiátrico e ela fez uma pesquisa onde ela notou maior correlação de violência de transtornos mentais com violência sexual ela fez essa pesquisa em hospital psiquiátrico e ela notou essa maior correlação entre violência mental entre violência sexual e transtornos psiquiátricos eu trabalhei com saúde mental trabalhei em hospital psiquiátrico e realmente eu notei que a esmagadora maioria das pessoas das mulheres que eu atendia tinha como pano de fundo a violência sexual isso é grave e a gente ainda tem poucas pesquisas sobre isso nós falamos pouco sobre isso nesse sentido o Fale Agora que é um protocolo de enfrentamento à violência sexual ele tem como objetivo prevenir esse tipo de violência nos espaços de lanseituras do Estado e conscientizar a população porque a gente entende que é um problema de todos é uma questão de todos nós e que se a gente conscientiza as pessoas os funcionários isso vai para além do serviço ali que a pessoa está prestando naquele momento ela pode levar isso para a vida dela para a casa dela conscientizar a família dela então nós conscientizamos os profissionais e a ideia é que a violência não aconteça mas caso a violência aconteça nos estabelecimentos nós também indicamos ali como agir o que fazer para onde levar quais equipamentos de saúde foram capacitados para receber e acolher essa mulher sobre o Outubro Rosa gostaria de falar sobre uma iniciativa do governo que fortalece o diagnóstico precoce do câncer de mama e tratamento mais ágil para todas as regiões do estado é um programa da Secretaria de Estado de Saúde que traça estratégias para detectar precocemente o diagnóstico rápido e tratamento adequado e em tempo oportuno contra o câncer de mama a gente sabe eu tive pessoas muito próximas com câncer de mama na família eu sou uma pessoa do grupo de risco e a gente sabe o quanto que o diagnóstico precoce salva vidas a gente sabe o quanto que descobrir rápido salva vidas então nesse sentido essa iniciativa do estado de reduzir o tempo de espera para que a pessoa receba o diagnóstico é uma iniciativa que salva vidas porque a gente entende que tempo é vida obrigada 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 Rosiane só a título de esclarecimento Rosiane esse programa do governo é uma uma iniciativa recente funciona como está funcionando onde que essas mulheres procuram é uma iniciativa super recente Ana Paula mas eu creio que tem quem tem mais propriedade para falar sobre ele é o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde vou pedir então para que seja feito um requerimento para a gente arguir a Secretaria de Estado de Saúde sobre esse programa obrigada Rosiane e queria agora vou passar devolver a palavra aqui para a Adriana que agora o vídeo já está ok e daí gente nós temos aqui a participação da Adriana do vídeo na sequência a doutora Ana Priscila que está nos acompanhando aqui virtualmente e depois para as nossas participantes que se inscreveram aqui com a gente tá bom? então vamos lá gente não vou me demorar muito até porque o vídeo é bastante explicativo deputada a senhora gostaria de mencionar essa questão do Senado por agora ou depois do vídeo? depois do vídeo pode ser? ok então vamos passar o vídeo gente essa é a doutora Fabiane Bertha ginecologista e cientista e trabalha e trabalha em prol de um pertencimento maior a predição de saúde das mulheres na maturidade em especial claro a menopausa e a gente não poderia deixar de falar o quanto é difícil trazer o entendimento sobre as diferentes menopausas nós não somos iguais nós temos vários tipos de diferença começando pela etnia pela localidade pela cultura aqui no Brasil nós temos milhares de menopausas a menopausa do norte é diferente da menopausa do sudeste a menopausa do centro-oeste é diferente da menopausa que está em Salvador e principalmente as etnias as mulheres negras tem doenças muito maiores e de mais impacto negativamente falando na saúde pelo fato de elas serem estrogênicas dependentes ou seja depender de um estrogênio que é o nosso regulador mestre neuroimuno endócrino do nosso sistema feminino elas passam uma predominância de uma vida pela própria genética no auge desse uso desse hormônio naturalmente falando e quando entram na menopausa a queda abrupta pode aumentar as chances de muitas doenças e o principal desafio para as mulheres negras nesse cenário atual é o Alzheimer são duas a três vezes mais o impacto de você ter um Alzheimer por ser mulher negra o fato de você envelhecer e ser mulher o cromossomo XX você já tem naturalmente 20% a menos da energia cerebral produzida no pré e pós menopausa em comparativo e quando você entra na menopausa as chances de você aumentar as placas beta-amiloides que são sinais de fator de risco para o Alzheimer são de 20% em comparativo a um cérebro masculino além das doenças de base endometriose lipidema que são grandes desafios para as mulheres negras no sentido de tratamento então quando a gente fala de menopausa a gente não pode colocar todas as mulheres na mesma caixinha ah é só fogacho ah é só suores noturnos ah não ela está louca é muito mais fácil a gente colocar na classificação de loucura uma mulher que tem várias queixas que se torna até poliqueixosa por uma desinformação e desassistência do próprio médico que ele acolhe ou melhor que nem acolhe então a gente precisa buscar novas diretrizes normativas e trazer de volta a propriedade da terapia hormonal porque para você fazer uma prevenção positiva fisiológica do Alzheimer é você prescrevendo o estrogênio a gente precisa recuperar a verdade sobre a terapia hormonal de propriedade com aplicabilidade inteligente com uma boa prescrição porque pode sim salvar vidas uma prescrição inteligente impacta uma geração já imaginou se a gente pudesse fazer uma menopausa preventiva quantas mulheres deixariam de ir tantas vezes um psiquiatra buscar uma medicação as dores no corpo de uma oxoporose principalmente o risco cardiovascular que mais 50% das mulheres aumentam naturalmente só por entrar na menopausa o risco cardiovascular eu acho que carece de uma reforma da saúde da mulher entender que sim a menopausa foi negligenciada pela ciência não tivemos espaço para pesquisa e agora depois de uma pandemia com alto índice de recorde de doenças principalmente o ano passado 2023 recorde de suicídio entre mulheres de 48 a 54 anos foi falado recorde de suicídio em mulheres na menopausa infelizmente essa doutora Fabiane Bertha ela está sempre acompanhando os trabalhos que nós fazemos em todos os locais que nós vamos fazer a nível nacional nós estivemos na Câmara dos Deputados ano passado fizemos a primeira audiência pública falando especificamente da criação de políticas públicas para a mulher nessa fase da vida dentro da comissão de direitos humanos de direito de defesa das mulheres pela primeira vez na história do país e nós estivemos no dia 16 agora uma audiência pública no Senado então nós fomos discutir também além da criação do dia de conscientização que seria o dia nacional de conscientização sobre a menopausa nós também discutimos a criação de políticas públicas porque já está tramitando tanto aqui na Assembleia já fizemos audiência pública aqui na Câmara Municipal já fizemos audiência pública na Câmara Federal e agora fizemos no Senado então nós perpassamos por todas as casas parlamentares para dar voz e visibilidade a essa temática que é tão negligenciada hoje se você todos aqui mencionaram se você hoje for procurar estatística você não tem a estatística que saiu ano passado que inclusive eu quero até falar deputada eu gostaria muito do seu apoio nesse momento que nós vamos lançar o mapa da menopausa mediante os estudos que nós fizemos mas com médicos capacitados de renome nacional e internacional então nós fizemos essa audiência pública lá que teve assim uma repercussão muito grande mas nós fomos logo no dia 18 no dia internacional da menopausa criado pela Organização Mundial de Saúde nós tivemos a Anvisa tirando de funcionamento de compra de uso de médicos de utilizarem de nós usuários utilizados tirando o direito de a gente utilizar simplesmente os implantes hormonais falando que eles não tinham ciência que eles não tinham informação não tinham estudos científicos sendo que nós temos o próprio Reino Unido que doa para as mulheres que são do sistema de saúde essa discussão ela é muito ampla e não cabe agora que a gente está com pouco tempo e tem muitas pessoas a serem ditas mas é importante a gente deixar aqui sem evidência que jamais nós vamos permitir que nos tirem o direito de cuidar da nossa vida do nosso corpo sabe por quê? porque isso está perpassando o nosso direito de autonomia o nosso direito de escolha o nosso direito de expressão e o nosso direito à vida que a Constituição mesmo prega e o artigo 19.5 da Constituição Federal diz que a saúde é dever do Estado e é um direito do cidadão de qual saúde nós estamos falando aqui afinal de contas eu uso implante hormonal vai vencer daqui dois meses então quer dizer que agora daqui depois dois meses eu não vou poder fazer uma nova colocação de implante porque eu tenho que entrar na justiça para cuidar da minha saúde será que o dano causado à mulher é melhor do que simplesmente é maior e é interessante que você fique em silêncio porque você não tem informação do que simplesmente a Anvisa chegar e falar assim olha chega acabou ninguém mais vai usar o implante desconsiderando até as pessoas trans será que eles pararam para pensar? tem estudos quem quiser gente nosso Instagram é menopausa underline feliz underline nós temos depoimentos de mulheres que sofrem várias doenças ginecológicas que são tratadas especificamente com implantes hormonais inclusive endometriose hoje endometriose nós somos 8 milhões de mulheres esperando uma cirurgia que poderiam ser atenuadas ou prevenidas se elas estivessem fazendo uso de implantes hormonais e para finalizar implantes hormonais ele não é chip da beleza ele não é chip da beleza como é vendido chip da beleza são essas pessoas que usam para estética especificamente que gosta de atividade física e uso para estética implantes hormonais eles são terapias hormonais inteligentes porque ele individualiza cada ser humano da mesma forma que às vezes eu necessito de 10 miligramas ela pode necessitar de 5 estou falando isso com propriedade porque o meu sandreno era 5 0,5 e hoje o estrogênio que eu uso é completamente diferente e para finalizar de novo pergunte ao nosso estado nós temos representantes aqui do estado quantas mulheres no nosso estado estão vivenciando climatério e menopausa que é a N95 não tem dados quantas mulheres hoje recebem tratamentos e recebem a oferta pela lista de medicamentos do SUS para essa fase da vida não tem dados porque não existe medicamento para mulher na menopausa pelo SUS nós estamos lutando por isso e é esse o projeto da deputada está evidenciando que nós tenhamos oferta de medicamento será que nós vamos ser vistas eternamente discutindo só sobre violência e só sobre o aparelho reprodutor nós não somos só isso o Brasil é o quinto país de idosos no planeta como bem disse outras doutoras nós viveremos um terço da nossa vida nessa fase como é que eles querem que a gente viva? eles aumentaram a nossa idade para a questão do trabalho mas com que qualidade de vida com que saúde nós vamos ter? então eu acho que aqui cabe uma discussão deputado que em outro momento a gente continua mas eu só queria trazer isso para vocês e espero que vocês tenham gostado obrigada Adriana e gente como assistente social que sou a gente trabalha construindo políticas públicas para o futuro o que a gente planta agora às vezes demora um tempinho na política pública para acontecer e nós estamos identificando com o envelhecimento da nossa população o estudo IBGE mostra Adriana que em 2030 o Brasil vai ter mais idosos do que a soma de crianças e adolescentes juntos 2030 é logo ali eu não vou estar nessa faixa ainda não viu gente mas nós precisamos nos preocupar com isso e precisamos adaptar o nosso sistema de saúde à nova realidade que está posta para o mundo então se num passado recente um médico que esteve conosco aqui na audiência pública sobre climatério e menopausa falou muito sobre isso doutor Walter se num passado nós tínhamos uma expectativa menor de vida por isso talvez não se tenha preocupado tanto com essa política mas agora que nós já sabemos que um terço da vida das mulheres será nesse período a gente tem que cuidar então obrigada Adriana e vou passar agora a palavra para a doutora Ana Priscila que é médica endocrinologista para sua contribuição seja bem-vinda doutora Olá boa tarde tudo bem tudo jóia meu som está ligado né deixa eu perguntar para vocês eu encaminhei a apresentação tem como a gente passar para a gente poder ir conversando juntos sobre ela equipe técnica a apresentação da doutora Ana Elia e Rafaela a apresentação está ok já pediu doutora pode ir falando e a turma vai passando aqui então tá bom então boa tarde a todas eu sou a doutora Ana Priscila Soga eu sou médica endocrinologista sou formada pela USP tenho doutorado no hospital cirulibanês e a Adriana da associação Menopausa Feliz pediu para eu falar sobre a menopausa na mulher negra e aí a gente tem um panorama geral sobre isso sobre as diferenças em relação ao que a gente tem dados acessibilidade a tratamento inclusive ao próprio corpo da mulher como uma forma de a gente pensar em políticas de saúde pública então a gente sabe que hoje a gente tem 29 milhões de mulheres que estão no climatério e menopausa no país são valores subestimados mas para a gente ter uma ideia e a gente está falando de 27% da população feminina e quando a gente vai falar de climatério e menopausa a gente associa muito com sintomas vasomotores em um estudo mais recente que a gente teve publicado e analisado na população brasileira mostrou que 78% das mulheres brasileiras apresentam os fogachos os calores e que 36% tinham sintomas vasomotores de moderados a intensos e aqui já começa um problema de saúde pública porque a gente sabe que esses fogachos eles estão associados a um aumento do risco cardiovascular e também a um aumento do risco de doenças neurodegenerativas como doença de Alzheimer então quando a gente vai pegar esses valores em relação ao risco cardiovascular a gente percebe que mulheres de uma mesma faixa etária que estão na menopausa tem um risco maior de infarto de AVC em relação às mulheres que ainda não estão na menopausa então a gente vê nesse gráfico dos vasos cardíacos que ao longo do envelhecimento da mulher na menopausa eu vou formando essa placa de ateromatose e as mulheres que fazem reposição que são os vasos embaixo a gente não tem esse aumento do risco cardiovascular eu vou pedindo para passar é isso posso pedir para o próximo para o próximo slide eu sempre vou avisar então para a gente passar para a gente ir acompanhando tá bom só um minutinho doutora como é que vamos funcionar aqui é não sei porque eu estou eu não consigo ver minha apresentação então eu estou abrindo estou falando como que vocês preferem doutora se a senhora puder ir falando tem um probleminha técnico aqui não está sendo exibido dos seus slides se a senhora não se importar de ir falando até a gente ajustar aqui é possível é posso posso falar claro mas porque na verdade como esses números muitas vezes eles estão em num certo sobressalto ficaria mais fácil para a gente poder ir acompanhando esses números mas se vocês preferirem eu posso ir falando que for melhor para vocês ok vamos falando então tá bom se essa apresentação ela começar vocês me avisam sim perfeito então a gente já sabe então que mulheres que entram na menopausa e que não fazem reposição elas têm essa progressão dessa placa de aterosclerose dessa doença cardiovascular muito mais rápido do que as mulheres que não fazem e a gente também tem uma associação desse aumento do risco cardiovascular em mulheres que têm sintomas vasomotores mais intensos e mais frequentes e a gente tem uma publicação desse ano muito interessante que ele fala como o racismo distorceu as estimativas de doença cardiovascular nas mulheres na verdade é um estudo americano é o estudo um estudo muito grande publicado em 2019 que fez uma avaliação da doença do que que acontecia nas mulheres durante a meia-idade avaliação de diabetes de hipertensão doença cardiovascular e dados de aparecimento de menopausa no entanto mulheres que já tinham entrado na menopausa elas foram excluídas desse estudo ou mulheres que já tinham uma comorbidade como diabetes hipertensão foram excluídas dessa avaliação e a grande parte das mulheres que foram excluídas eram mulheres negras justamente porque a mulher negra ela entra numa menopausa mais precoce ela tem esse aparecimento de diabetes hipertensão mais precoce e aí quando eles foram reavaliar para tirar esse erro do estudo porque na verdade acabou tendo um viés a gente teve um aparecimento de doença cardiovascular 20 anos antes justamente para a gente quando a gente engloba as mulheres negras então a gente entender que na verdade é uma população que precisa ser avaliada que precisa ser estudada porque tem uma doença cardiovascular e precisa receber esse suporte de tratamento e aí qual é o perfil da mulher brasileira hoje a gente sabe que 51% da população brasileira é feminina em torno de 104 milhões de mulheres no censo de 2022 as mulheres negras respondem por 28% agora apareceu né isso doutora iniciou aqui podemos passar algumas páginas podem lógico quando chegar a senhora posiciona perfeito então a gente falou se vocês quiserem até posso né vou falar muito rapidamente então aqui justamente esse aumento do risco cardiovascular associado aos sintomas vasomotores pode passar e aí aquele estudo que a gente falou justamente dessa exclusão de mulheres e o que fez com que a gente tivesse um erro da análise e quando a gente inclui a gente vê a importância de a gente olhar para a síndrome metabólica para a pressão para a diabetes e para a doença cardiovascular desse grupo específico de mulheres pode passar e aí a gente está falando justamente desse perfil da população brasileira 51% da população é de mulheres a gente está falando em 104 milhões aproximadamente pode passar no censo de 2022 e hoje a gente sabe que as mulheres negras elas respondem por mais de 28% do total da população entre pretas e pardas e a importância de a gente entender a saúde da mulher nessa idade nessa fase para a gente ter medidas de saúde adequadas pode passar e não é só em relação entre o racismo da saúde da mulher negra a gente sabe que ela é muito pouco estudada esse é um artigo publicado que mostra que de 2000 até 2016 o número de publicações científicas em mulheres negras e a gente percebe que a gente está falando de um estudo em 2000 um estudo em 2003 dois estudos em 2004 e mais recentemente em 2016 que a gente teve sete estudos direcionados ou seja a gente precisa não só ter medidas apropriadas de tratamento mas entender melhor esse corpo pode passar por favor e hoje a gente sabe que as principais causas de mortalidade da mulher de doenças não transmissíveis são as doenças cerebrovasculares que é o AVC e doenças química do coração esse daqui são dados de 2024 então a gente percebe aqui que a gente tem acho que você não vai não vou conseguir fazer o pointer mas que é são as doenças mais frequentes e a gente sabe que está relacionado muito a hipertensão a diabetes a síndrome metabólica que tem o maior risco de aparecimento durante a fase de climatério e menopausa e a gente vai ver que essa população também é uma população que ela é mais vulnerável a essas doenças pode passar e a gente sabe que esse acesso ao tratamento ele é muito limitado esse também é de um estudo recente que foi publicado inclusive pela Sobrac a Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa que mostra que 51% das mulheres não recebem o tratamento adequado aqui a gente não está falando de SUS a gente está falando da população inteira brasileira quando a gente fala de SUS esse número é menor ainda e quando a gente fala sobre reposição hormonal esse número é menor ainda então a gente está falando aí cada vez de valores menores de mulheres que têm acesso a um tratamento adequado ao tratamento recomendado e que 40% das mulheres se consideram mal informadas sobre o climatério sobre os sintomas e as mudanças do seu corpo nessa fase pode passar e a gente sabe hoje que as mulheres negras elas representam 60% das usuárias do SUS mas mesmo elas sendo as mulheres que mais utilizam o sistema único de saúde 24% das mulheres que realizam mamografia são negras ou seja elas não têm acesso a esses exames de diagnóstico precoce de câncer de mama e infelizmente 47% as pacientes com câncer avançado são negras ou seja é uma população que tem um maior risco de câncer de mama de um câncer de mama avançado e a população que menos consegue ter acesso a exames para fazer o diagnóstico precoce pode passar e aí quando a gente fala de câncer de mama a gente também tem publicações inclusive em jornais fora do Brasil mostrando essa diferença entre mulheres brancas e negras e a gente sabe que a gente tem um risco maior desse estágio mais avançado 60% versus 50% em mulheres brancas e a gente sabe que a taxa de mortalidade é 3,8 vezes maior nas mulheres negras e aí a gente não sabe se é pelo estágio que é mais avançado se é pela falta de acesso e tratamento que essa população tem no Brasil e também no mundo pode passar sem ser a parte da mama a gente sabe que também a gente tem um aumento do risco do aparecimento de miomas o que faz com que nessa fase a gente tenha um maior risco de sangramento como um dos sintomas dessa fase pode passar esse acesso a terapia hormonal ele também é diferente a gente sabe que a gente tem uma menor acessibilidade tanto no SUS quanto dessa população pode passar e a gente tem justamente nesse estudo que foi o SWAN uma diferença inclusive da inclusão a gente vê que na verdade a gente tem um número muito maior 1500 mulheres brancas versus 935 mulheres negras pode passar por favor a idade do aparecimento de menopausa também é mais precoce nessa população a gente está falando em quase oito meses um ano antes que acontece nessa população e esse risco de realizar esterectomia de 30% versus 15% na população branca justamente por causa do aparecimento de miomas e desse fluxo menstrual excessivo que acontece nessa fase pode passar a gente também tem um aumento do risco dessa intensidade do aparecimento dos sintomas vasomotores que são os calores eles duram mais tempo eles são mais intensos eles são mais frequentes pode passar assim como o aparecimento de sintomas depressivos a gente tem um número maior na população negra em relação a mulheres brancas pode passar a qualidade do sono também é pior nos estudos que a gente tem publicados em relação a esses sintomas da menopausa pode passar e aqui é o ponto que eu quero chamar mais atenção que é justamente essa síndrome metabólica esse aumento de risco de doença cardiovascular que acontece nessa fase da menopausa e que é maior nessa população então quando a gente vai olhar a obesidade 51% versus 31% em mulheres brancas diabetes 10% mulheres negras versus 4% mulheres brancas síndrome metabólica 26% versus 18% hipertensão 36% versus 16% nas mulheres brancas ou seja a gente sabe que existe uma condição genética que precisa ser acolhida que precisa ser cuidada que precisa ser vista pode passar isso porque na verdade a gente tem um acesso ao tratamento muito limitado um preparo também que nem sempre o médico sabe olhar para a mulher na menopausa como um todo ainda mais com todas essas características que a gente está trazendo aqui estava escutando o relato anterior ao meu que é justamente essa necessidade de cumprir essas leis dos 30 dias para realizar biópsia de câncer de mama a gente sabe que essa acessibilidade para essa população ela é muito difícil pode passar e finalizando eu acho que é importante a gente entender justamente como que a gente vai investir esse dinheiro quanto custa o tratamento de menopausa e acolher essas mulheres e ter esse treinamento médico versus condições tão graves e tão custosas ao sistema de saúde que é o tratamento de um câncer de mama avançado que é um tratamento de doenças cardiovasculares que é a principal causa de mortalidade das mulheres o custo de um tratamento de um infarto de um AVC e dos anos seguintes a essas complicações então a gente fazer um tratamento preventivo tanto para melhorar a qualidade de vida saúde mental sono calores ou seja são mulheres produtivas que estão na sua fase é muito importante do ponto de vista econômico para a sociedade também para a saúde e economizar porque a gente está falando em prevenção ao invés de tratamento acho que eu finalizo aqui a minha apresentação sobre a importância de a gente entender essas características específicas da mulher de todas as mulheres mas em específico desse grupo que tem que ter um olhar diferenciado tratamentos diferenciados para a gente manter a saúde dessas mulheres muito obrigada muito obrigada doutora Ana Priscila pela sua participação aqui conosco pelo belíssimo material que a senhora trouxe para a nossa discussão e o chamamento de atenção não é gente? nós mulheres somos muitas somos diversas e a questão da saúde da mulher negra ela é realmente algo muito necessário de ser trabalhado é com política pública é com atenção é com maior investimento e durante aqui doutora Ana sua fala algumas das nossas mulheres negras que estão participando aqui inclusive eu também Adriana a gente está aqui pensando nossa senhora Jesus da glória misericórdia tem gente que falou que nós estamos é ferrada mesmo mas quer dizer gente eu quero aqui reafirmar mais uma vez o meu compromisso com a gente meu compromisso com as mulheres mineiras brasileiras porque o que será de nós sem nós se esses assuntos todos estão sendo trazidos aqui debatidos é porque nós temos essa comissão e porque nós temos nessa comissão alguém que se dedica horas para esses debates essa não é a primeira audiência pública que nós estamos aqui gente desde as 14 horas são 5 e 39 pouquíssimas são os parlamentares os parlamentares que se dedicam a abrir o espaço das comissões dessa casa para discutir assuntos tão importantes e que afetam tanto a maioria da nossa população que somos nós mulheres então aproveita a oportunidade que é para reafirmar nosso compromisso são muitas as informações que foram trazidas aqui nessa audiência mas cada uma mais importante que a outra merecedoras inclusive de desdobramento de outros momentos para que a gente possa aprofundar doutora Mari essa discussão mas também dizer para vocês que essa nossa audiência ela está toda gravada estará disponibilizada aqui na página da da Assembleia só entrar lá na data de hoje de 22 de outubro no horário às 14 horas comissão de defesa dos direitos da mulher pode ser revisitado e eu vou pedir para vocês encaminharem o link para muitas mulheres para que elas possam manda gente informação sinceríssimas coloca lá assim como às vezes escuta lá série no youtube como está assistindo lá o netflix não sei o que coloca lá um tempinho eu sei que a nossa dinâmica é uma dinâmica difícil às vezes nós estamos lá cozinhando lavando roupa cuidando dos meninos bota essa audiência para ser escutada porque ela precisa sobretudo gente o principal chamamento aqui a nossa atitude a nossa atitude do autocuidado com a gente se a gente não cuidar da gente quem vai cuidar né claro meu esforço aqui é para que nós tenhamos políticas públicas que possam se atentar sobre tudo isso aqui mas a gente precisa ter a nossa atitude até para poder cobrar né e eu falo muito né como assistente social eu vejo direito gente nós temos está muito bem descrito na constituição do nosso país e o acesso a diferença é o acesso e nós estamos aqui para viabilizar o acesso a essas políticas tá vamos passar agora para a nossa participação aqui da do nosso público tem microfone nas mesas quem não tiver pode me falar aqui do meu lado nós vamos começar aqui nesta ordem Eliana das dores Clara Clara está aqui Clara Chica da Silva Patrícia Pereira Emiliana Jennifer ok nessa ordem então vamos lá Eliana fala seu nome completo você é presente seu grupo gente vai soar a campainha ali para a gente poder participar permitir a participação de todo mundo meu nome é Eliana Ribeiro sou de Sabará puxa o microfone Eliana pertinho meu nome é Eliana Ribeiro sou de Sabará e estou aqui representando sim um grupo de mulheres e essas mulheres incluem vizinhas amigas aquelas que a gente a junta ou reúne para trazer algumas discussões para algumas pautas que para nós é demanda dentro daquela realidade dentro daquele cenário com relação a essa audiência pública de hoje de várias tantas que já participei olha que eu já subi baías e desci florestas até a metade talvez e várias conferências tanto regionais quanto municipais e até mesmo estadual até chegar lá nas decisões nacionais trazendo essas discussões essa temática para um campo de discussão e de debate para ampliar as ideias e motivar essas ações e o que eu vejo aqui hoje eu vou traduzir do meu jeito eu peço desculpa para vocês por isso mas eu vou me expressar do meu jeito em primeiro lugar eu queria te parabenizar por isso mais uma vez eu saí daqui uma gigante assim porque vocês para mim foi um não e eu achava que eu já tinha comida feijoada é de cada tema que aqui hoje foi trago e discutido e trago à tona para nós no segundo momento um outubro rosa que até então antes e olha que eu fiz muito a pitaz com outubro rosa com camiseta de rosa mama 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 e hoje eu vejo um corpo representando esse outubro rosa com todas as suas debilidades com relação à raça à cor às demandas das ausências de políticas públicas sociais para inserção de cada situação que precisa desbravar e é juntas que tudo isso vai acontecer e eu vejo aqui grandes autoridades eu estou muito orgulhosa de vocês que estão aí compondo essa mesa vocês não tem noção recebo meu abraço talvez representando aquelas que não estão aqui comigo aquelas que foram por todos os motivos que vocês citaram aí e aquelas que vão se prevenir para evitar essa saudade queria parabenizar vocês e a você Ana Paula continua porque nós precisamos de você como ponte porque o poder público precisa ser provocado e é essa linguagem que você está usando que vai estreitar essa relação Obrigada Eliana Vamos passar agora a professora das dores Boa tarde Está funcionando as dores Boa tarde a todas a todos a todes eu quero aqui trazer um agradecimento parabenizar toda a mesa porque todas as falas que me antecederam me acrescentaram imensamente e na pessoa da deputada Ana Paula da mulher corajosa destemida eu quero mais do que os parabéns eu quero pedir a Deus que tenhamos tantas e tantas e tantas quantas Ana Paula por esse Brasil a nível federal por esse mundo enquanto tiver Miriam uma mulher sofrendo com câncer de mama ou sofrendo câncer nós lemos estudamos estamos observando uma reportagem uma matéria anteontem onde mostrava que aqui para nós no Brasil serão aproximadamente 73 610 mil novos casos de câncer e nós quem garante que nós não estamos incluídas cardiologistas todos que me antecederam colocaram muita gente para pensar e eu só faço uso desse microfone para muito mais do que parabenizar e agradecer a pessoa da Ana Paula cidadã mulher e a deputada cumprindo plenamente seu papel por que? porque minha consciência mandou que eu desse um recado um recado para mim e um recado para todos nós que estamos aqui e um recado para todos que estão nos ouvindo esse recado ele não é tão simples o que que exatamente nós estamos fazendo eu pertenço a um grupo eu passei por câncer tem 20 anos que eu faço esse trabalho e graças a Deus eu tratei há tempo mas eu ainda acredito no coletivo na união das pessoas na união das bases é isso que está acontecendo aqui de chamar a atenção das pessoas de pressionar quem está também com a mão no poder então esse coletivo que eu falo por exemplo eu pertenço a um grupo de prevenção ao câncer que é nacional que é meninas do peito todo ano nós estamos em um estado diferente seja São Paulo Salvador etc eu pertenço a um grupo Viva a Vida que é um grupo de mulheres comuns que estão aí por toda a sociedade e ao aconchego no Ipseng e tive prazerosamente dentro da mamamiga doutor Tadeu Mônica que é a mãezona da história que nunca abandonou essa causa e tantas outras Cláudia Magalhães que estão todas aí trabalhando e que continuam tendo resistência mas eu quero encerrar minhas palavras dizendo que pra mim é o coletivo que vai nos ajudar e esse coletivo ele poderá nascer daqui nós vamos levar esse dever de casa de que pra cada um ao nosso lado a gente possa estar fazendo alguma coisa que é alertar e para a deputada um outro dever de casa daqui um ano como que nós vamos avaliar isso aqui porque foi muito rico tudo que nós ouvimos mas nós às vezes a gente traz ouvir sensibilizar e até chorar foi enterrada anteontum uma sobrinha minha de 30 anos as meninas novas estão tendo muito câncer os homens não são só nós idosas mas então como que a sociedade está sendo alertada sobre isso é ótimo estar vestindo o rosa durante os 365 anos para lembrar mas o que mais nós poderíamos e deveríamos fazer então fica a pergunta para nós e levamos para casa o que nós podemos fazer mais muito obrigada um grande abraço para cada um obrigada das dores registrar aqui também para além dessas questões todas que a das dores trouxe ela também atua no grupo para elas que é um grupo de enfrentamento às violências atuando muito no grande de freitas que é uma região também de muita altíssima vulnerabilidade parabéns mais uma vez pelo trabalho das dores agora e eu vou só deixar esse cabelo aqui é todo dia então a hora que a gente fica livre a gente fica livre aí nós não podemos aceitar as mulheres como quem mais nem de banho simples principalmente da gente muito bom Clara Marogi Clara Marise Marise Clara Marise Carlos boa tarde a todos meu nome é Clara Marise grata surpresa saber que você faz parte do Paraelas eu fiz meu mestrado no Paraelas sobre o cuidado a mulher em situação de violência em 2017 concluí meu mestrado lá com a falecida professora Elza que já esteve conosco aqui também viva a professora Elza inclusive participou conosco de uma forma emocionante em uma das audiências da cama do hospital de onde ela infelizmente não saiu mas esteve conosco aqui numa participação também muito importante na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher sim e o legado da professora e do Paraelas continua não vai morrer nunca não pode morrer eu achei muito pertinente queria parabenizar você pela coragem de vocês todos achei muito pertinente os temas e eu acho que é por aí mesmo eu estava conversando com a companheira aqui de tudo que foi falado nós precisamos também de refletir por quê por quê por que as mulheres não têm acesso por que as mulheres estão morrendo de câncer por que as mulheres ainda estão sofrendo tanta violência por que apesar das leis as leis não estão funcionando então acho que as leis são importantes tem que caminhar já caminhou bastante mas a gente precisa de evoluir mas nós precisamos também de lá no porquê atuar no porquê e tentar sanar isso da melhor maneira possível e eu vejo aqui que cada um tem um propósito a reconstrução das aurelas das mamas o cuidado na prevenção das doenças através dos exames então eu vejo que cada um aqui está fazendo sua parte mas eu aprendi muito no Paraelas que se a gente não se unir trabalha em rede não funciona eu no meu mestrado quando eu trabalhei com cuidado as mulheres em situação de violência eu trabalhei muito com a perspectiva do cuidado em relação a pessoa qual a perspectiva dela porque nós somos muito prescritivos não come isso não faz aquilo vai na delegacia mas o que essa mulher quer para a vida dela qual a perspectiva então para elas tinha muito essa perspectiva de dar as informações as possibilidades mas a decisão tem que ser da mulher então a gente sempre colocar isso então assim é só para benizar mesmo e hoje eu estou aqui com o grupo das mulheres que amam viajar por quê? porque é direito das mulheres sim viajar sim nós queremos viajar sim nós queremos passear sim nós precisamos de ter uma retaguarda para deixar nossos filhos e nossos maridos lá em casa e falar estou saindo estou indo passear porque nós precisamos de estar trabalhando também com a nossa saúde mental isso é importante e o nosso grupo apesar de ser um grupo dedicado a viagens é um grupo que tem mais de 400 mulheres 400 e uma beleza e nós discutimos muito isso nós cuidamos umas das outras não é só viajar nós cuidamos umas das outras e é isso que nós precisamos de fazer as mulheres precisam de cuidar umas das outras é isso que nós precisamos então é isso que eu queria falar muito obrigada muito obrigada Clara parabéns aí pelo seu trabalho pelo estudo estamos aqui para fortalecer esse trabalho em rede eu também aprendi desde quando assumi o meu mandato e que tenho dedicado a nossa atuação na pauta de políticas para as mulheres que a forma mais eficiente da gente promover igualdade segurança saúde qualidade de vida para as mulheres é nessa articulação em rede então estou à disposição para entrar no grupo de mulheres que viajam não só a trabalho a gente poder fazer boas coisas também para as mulheres vamos agora escutar a nossa querida amada Chica da Silva então gente boa tarde já quase boa noite eu estou aqui pensando chorei junto com a doutora que eu acho que já foi a gente falar do câncer eu sei que a gente tem muito pouco tempo eu dei uma célula cancerígena no reto foi benigna imagina uma mulher com câncer no reto complicado mas eu estou vendo aqui a gente sempre fala do trubo rosa e nós vemos aqui falar da saúde da mulher como um todo esse mês a gente fala muito do câncer mas eu cheguei a chorar aqui porque eu também fiquei 13 anos sem olhar no espelho para que todos sabem isso aqui é uma prótese e eu não olhava no espelho porque eu tinha meu olho fundo devido a violência doméstica e a minha prótese ela custa 4 mil reais eu coloquei ela em 2013 ela tinha que ser trocada de 3 em 3 anos até hoje eu não troquei como que troca? em Minas não tem só tem terceirizado eu tenho que ir a São Paulo ou então a João Envilha então eu acho assim cada momento que a gente conversa quando eu fico de baixa imunidade dá muita secreção às vezes passo vergonha na rua às vezes uma pessoa está sentada do meu lado aí ela para de comer porque meu olho está com secreção e a pessoa não tem coragem de falar olha tem um lencinho aqui limpa o olho então eu acho que assim as pessoas para entender que a gente tem uma condesciência a gente tem que ter um ferro uma amuleta ou então está mancando ou então fala eu sou deficiente então eu acho que isso também atrapalha muito a saúde da mulher quando a Rosiane diz que a mulher chega é sono lento e tudo mais é sim um refúgio mas aí até a minha amiga subsecretária Joana Coelho queria muito que ela estivesse aqui leva um recado para ela e fala que a Chica falou que ela é contra a violência mas vai te pegar porque ela deveria estar aqui sabe eu acho que a Joana é uma peça fundamental para nós e aí eu quero dizer que esse governo esse governo e alguns outros para trás deixou muito a desejar com a gente muito, muito e desejar muito mais aí eu quero fazer com indignação deputada deputada deu 140 mil reais para a gente para a gente levar principalmente as mulheres para comercializar em Santa Maria e Rio Grande do Sul a CEDESI não teve a capacidade a competência de gerir o recurso para levar mulheres do estado inteiro para escoar o seu produto e para trocar o seu produto pela manhã decorrente para colocar a comida dentro de casa economia solidária e também a saúde eu estou aqui hoje representando a rede de enfrentamento a violência contra a mulher de Ribeirão das Neves sou coordenadora a nível nacional do movimento de economia solidária e também e também do conselho da mulher de Ribeirão das Neves nós da economia solidária somos 75% somos mulheres eu estou com 60 anos eu não tenho emprego eu tenho uma empresa registrada nós trabalhamos com mulheres vítimas de violência que bom que custei enxergar minha amiga ali Dolores da cidade dos meninos ela sabe do trabalho que a gente faz é potência pura tem que conhecer o trabalho que tem na cidade dos meninos com as mulheres inclusive uma loja de geração de renda que tem os produtos da economia solidária e não paga nada então deputada nós precisamos voltar a conversar sabe cada momento que eu venho aqui eu fico mais surpresa mais hilária sabe porque são muitos assuntos doutora eu fiquei aqui viajando com a sua conversa ela já sigo desde muito tempo a gente já conversa então quando eu vejo as pessoas falarem que só sobra para nós preto só sobra para nós negra tudo nós pega a única coisa que a gente não pega é os nossos direitos então eu quero dizer que não é só o câncer que está matando as mulheres não é só o câncer o câncer é um doce mas nós estamos morrendo com a falta de direito com a falta de saúde com a falta de comida eu tenho três filhas hoje uma bacharelha de direito outra farmácia outra estou fazendo gestão pública eu fiz estou fazendo gastronomia tranquei porque estava muito caro imagina uma mulher de 60 anos preta estudar numa escola que só tem branco nada contra os brancos viu gente amo os brancos corta aqui corta no branco sai do mesmo jeito mas a gente está dizendo que a gente vive de cota e a gente vende agora inclusive de uma campanha política que eu não entrei doente que a gente vê os homens gritando com a gente e aí voltando um pouquinho ao que eu queria dizer que a maioria de nós quando eu vi a doutora falando que agora tem a sobrancelha refaz a sobrancelha é aquela que levou um corte no rosto é aquela que furou o olho como eu furei na violência doméstica e essa prótese onde que ela está quem que ajuda o SUS não tem eu hoje não recebo um centavo de lugar nenhum se eu não colocar a minha mão no fogo e as panelas para cozinhar eu não posso receber auxílio então isso é gritante gente isso é gritante nós precisamos urgentemente deputada colocar uma lei em Belo Horizonte que as mulheres de 60 anos tenham o passe livre porque 65 você está entendendo então assim tem muita coisa que nós temos que voltar aqui sim para ver o impacto e aí de novo eu vou sentar com a deputada para repetir o dinheiro de novo porque disse que devolveu o dinheiro para a deputada e não devolveu a gente sabe que não devolveu e aí todo ano tem Santa Maria Rio Grande do Sul a maior delegação depois da Argentina é a nossa a gente vende lá em torno de quase 140, 200 mil reais de produto das mulheres que a gente leva do estado inteiro mulher que estava lá caída, deitada quando vê não sou boneca muito boa eu vou por aí dar palestra colocar essas mulheres para frente eu venci você pode vencer também quando as mulheres vêem gente 100 reais 200 reais as mulheres gritam pulam de alegria nem é salário mínimo nem é salário mínimo 400 reais no bolso dessas mulheres lá do Vale de Chequinha que vai estar aqui agora dia 16 no Vale que vale entendeu gente essas mulheres essas mulheres tem saúde elas tem qualidade de vida elas se abraçam elas se beijam de felicidade e aí graças a Deus que a gente tem uma deputada Ana Paula que enfrenta uma coisa dessa uma audiência dessa não deveria estar cheia de deputada aqui mas não eu não vou fazer porque é o projeto da Ana Paula pelo amor de Deus eu acho que a gente tem que começar a gritar fazer o panelaço de novo e dizer deputada que eu fico muito feliz com as próteses eu fico muito feliz com tudo mas tem outros quesitos também que nós precisamos e aí principalmente com relação a geração de renda tem um projeto que a gente tem a senhora vai acompanhar aí convido todos uma vez por mês na Tamóis tem uma feira fixa lá agora da Economia Solidária na qual a deputada está tentando ajudar porque a gente não queria levar o dinheiro para lá e infelizmente você Rosiane não tem culpa a gente queria que a deputada ex-deputada Alê estivesse aqui porque ela foi dessa casa e hoje secretária de assistência o cuidado o cuidado o compromisso que ela tem que daqui a pouco ela volta a ser deputada de novo e para a gente votar em mulher e cuidar de mulher é mulher que cuida então desculpa a minha maneira de dizer desculpa a maneira de dizer eu parabenizo sim a deputada mas eu desejo para ela além de parabenizar energias boas obrigada você precisa precisa muito porque se a gente não estiver aqui para te dar as mãos para poder propagar o que você está fazendo você vai olhar nossa fala dela aqui gente quando eu vi fiquei aqui imaginando aí a gente divulga a gente faz mas e o impacto depois deputada qual que é o resultado um estado que não tem uma secretaria de mulheres estou terminando já viu um estado um estado que me desculpem eu não vou vou citar o nome eu não vou citar o santo falar aquela presidenta negra do conselho da mulher entendeu então assim ouvir eu escutar uma mulher branca falar isso é coisa de denúncia coisa de ministério público mas por enquanto a gente fica mais pacata mais quieta vamos tentar ver o que a gente consegue porque nós infelizmente ou felizmente gosto muito da minha cor a maioria somos preta eu não tenho culpa eu não pedi para ser preta para ser negra preta é cura então infelizmente a gente sabe onde dói mais a gente sabe onde está o gargalo é nas mulheres pretas sim é na periferia sim hoje eu ouvi Maria Ouvira dizer com todos os aros com muita categoria Maria Ouvira dizendo eu nunca precisei do SUS eu nunca fui para a escola pública eu tive esse privilégio e as outras mulheres eu estou indo agora para Brasília discutir o usuário do SUS depois estou indo para o G20 discutir a cúpula dos povos estão vendo aqui agora que eu vou mandar para vocês o lançamento do relatório Luz o único relatório Luz que traz as metas se você for lá deputada o ODS 2 que é saúde e segurança alimentar e o 5 que é mulher e menina você fica estarecida a gente não teve meta nenhuma a gente volta para o mapa da fome com mulheres a rima de família com mulheres solo mãe solo tratando das famílias não tem o que dar para o filho você escutar uma mulher de 75 anos ligar para a filha na sua frente e falar que está morrendo de fome absurdo entendeu é muito duro é muito duro mas eu acho que assim a gente não pode a gente não pode como que fala fraquejar e aí encerrando a minha fala quero parabenizar uma mulher negra que ganhou eleição em Lagoa Santa como vice o cara chegou perto dela na banquinha de doce falou assim você quer ser minha vice-prefeita aí ela falou você ficou doida e tal conversou com a gente vai ser vice-prefeita a rota das doceiras a Adélia ganhou como vice-prefeita uma negona lá em Lagoa Santa nós estamos indo para lá deputada acho que vai precisar muito de você também para a gente poder ajudar ela num plano de governo eu falei pega a secretaria de assistência lá não tem assistência a secretaria do bem-estar social então para a gente tentar lá não tem um plano municipal das mulheres não tem um plano municipal de segurança alimentar agora que a vereadora lá vinha fazer uma audiência que tem o conselho de segurança alimentar o prefeito vetou tudo entendeu então assim a gente está com 853 municípios desses 853 eu tenho certeza 92 está gritando 8% é o que né então eu encerro a minha fala aqui com tristeza no coração mas muito feliz com essa mulherada toda aqui querendo gritar até agora né discutindo saúde política e que Deus te abençoe muito e vocês que estão amém Chica para a gente dar continuidade obrigada Chica estamos juntos e olha a Chica está falando gente de um recurso de emenda parlamentar que nós destinamos para a CEDESE Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado para subsidiar a política pública para a economia solidária que infelizmente não foi executado e aí Chica eu sempre falo assim né o governo do Estado não faz a política pública social acontecer nem deixa a gente fazer né quando não faz porque não tem dinheiro quando a gente aloca o dinheiro não executa nós precisamos mudar essa história já tive a oportunidade de conversar isso diretamente com a secretária com a minha colega deputada Ale Portela falei com ela inclusive durante a tramitação mas a gente precisa mudar essa história não dá realmente o Estado precisa fazer agora vamos ouvir Patrícia Pereira cidadã de Belo Horizonte e Patrícia estou muito feliz e emocionada de te ver aqui mais uma vez nos encontramos em uma audiência pública na UNA quando a gente estava falando também de empreendedorismo de várias questões que passam também a política de mulheres e hoje te vejo aqui trazendo um grupo de mulheres que viajam aqui também para somar com a gente naquele dia você falou comigo que você não sabia que você podia ter acesso a esse espaço aqui a casa é nossa né seja bem-vinda nossa deputada estou com a voz até embargada gente boa tarde muito obrigada por esse momento por estar aqui e realmente a senhora me emociona muito todas as vezes que eu a encontro e hoje assim com todas essas mulheres maravilhosas aqui trazendo também um resultado que foi a partir desta casa que através desse relacionamento aqui que nós criamos com a deputada que foi o seguinte da gente ter acesso ao poder público e que pode sim estar do lado de pessoas que precisam e da última audiência até deputada que eu trouxe aqui o caso lá de Almenara eu quero eu vim aqui essa fala é justamente para agradecer o momento do acesso então assim o seu trabalho é indiscutível eu sou assim muito grata por ter acesso a essa informação e que lá em Jequitionha o caso da dona Natalina foi resolvido a partir da intervenção da promotora Patrícia e assim ela conseguiu chegar lá em Almenara é um lugar que chama Sacode gente esse lugar é a delegada local ela está visitando o local e a minha tia está mudando agora em dezembro para Jequitionha para ser assistida então assim ela tem 84 anos e ela sofria violência doméstica então eu quero falar com vocês que quando a gente consegue acessar o poder público sim através de deputada da deputada que faz um trabalho excepcional de esclarecimento que fala assim olha você pode você tem direito porque muitas de nós estudadas ou não lá na periferia ou na zona sul muitas vezes a gente não sabe que tem o direito de sair de um ciclo de violência doméstica então deputada eu agradeço rogo a Deus quero pedir aqui gente assim uma salva de palmas para o deputado porque assim eu quero só agradecer que eu tive acesso aqui a essa casa que está resolvendo o problema da minha tia lá em Jequitinhon lá em Almenara e ela está mudando sabe ela toda feliz dona Natalina ela vai saber que eu estive aqui a sobrinha dela falando e agradecendo ao poder público sim pode não chegar mas é porque às vezes a gente não sabe como pedir socorro então é isso muito obrigada deputada muito obrigada viu e eu te amo viu querida e Patrícia você tinha que ter me falado antes mas gente a história da dona Natalina veio para a gente numa audiência pública aqui que a gente estava tratando justamente sobre o aniversário da lei Maria da Penha e fico muito feliz da nossa comissão ser esse instrumento aí que vale para a dona Natalina mas para muitas de nós obrigada viu Emiliana Boa noite a todos eu queria agradecer a todos que tiveram uma fala assim esplêndida eu fico até sem graça agora de falar porque eu não sou muito boa Patrícia me trouxe aqui mas tenho um pouco de dificuldade mas falando nisso hoje em dia aqui é para falar sobre a doença da mulher então seria interessante muitas perguntas falarem assim por que as mulheres viajantes estão aqui qual que é a função dessas mulheres viajantes estar aqui se a gente está falando sobre a saúde da mulher eu venho dizer que quando eu criei o grupo para mim era como se fosse um pedido de socorro porque como a doutora estava falando a doença normalmente as pessoas veem quando você tem ela física quando é mental muitas das vezes elas não são compreendidas por falta de informação então hoje eu casei muito cedo tenho cinco filhos cinco netos e cheguei um momento da minha vida que eu entrei em depressão parei de trabalhar fiquei em casa porque eu sempre fui muito ativa e me vivi com isso meus filhos já são hoje casados tenho os meus netos e senti essa necessidade de pedir ajuda porque as mulheres hoje elas têm aquela ideia de vestir como se fosse mulher maravilha que tem que resolver tudo tem que fazer tudo não pode se demonstrar que está fraca e nem nada e eu era assim sempre trabalhei na área de segurança e eu era desse jeito então todos me viam assim como a fortaleza da casa mas por dentro eu estava me exaurindo me esgotando e eu não queria demonstrar isso para ninguém até que um dia até mesmo por causa de familiares que não tem informação às vezes pela doença da gente eles acham que a gente está fazendo corpo mole você está fazendo corpo mole que você tem que tomar atitude e quem passa por isso sabe que não é bem assim é uma luta constante com a mente da gente e nesse momento eu falei assim eu preciso de me recuperar eu preciso de ajuda foi quando eu procurei ajuda médica e depois procurei ajuda minha ajuda mesmo porque eu vi que se não fosse por mim se não dependesse de mim também eu não sairia daquilo ali e foi quando eu tentei procurar amigas para conversar onde eu vi que tipo assim a gente larga a vida da gente pelos filhos pela família por todo mundo e a gente não cuida da gente a gente deixa a gente sempre em segundo plano e quando eu olhei para mim e falei assim não eu preciso cuidar de mim eu preciso fazer alguma coisa para mim sair disso tudo então foi quando eu comecei a criar um grupo de amigas na verdade era para encontrar para conversar e aí surgiu o grupo de mulheres que amam viajar que acabou foi crescendo assim e na medida que foi entrando mulheres eu comecei a ver a necessidade que não era só eu que precisava disso eram muitas mulheres que estavam precisando disso e a maioria já tinham criado filhos estavam ali e se sentia como que eu vou dizer se sentia inútil porque já tinha criado a família já estava ali e se sentia dependente de outras pessoas para fazer qualquer coisa e muitas delas com o passar do tempo que foi chegando ao grupo porque o grupo não é só de viagem mas nós fazemos um encontro mensal um encontro o dia das mulheres que é um dia que nós tiramos para nós sairmos divertimos conversar e ser a gente mesmo entendeu então o grupo é isso também então foi foi onde que foi crescendo cada vez mais a gente foi vendo essa necessidade que não era só minha inclusive tinha muitas pessoas que chegaram e falavam assim nossa Emiliana você está salvando a minha vida mas na minha mente eu pensava assim vocês também estão salvando a minha porque eu fui à procura disso também então hoje eu agradeço gente que teve esse movimento das mulheres hoje nós somos muitas mulheres e cada vez mais estão chegando mais pessoas com o mesmo objetivo de depois de ter criado toda a família de ter criado os filhos de estar voltando essa independência delas que elas se sentem mais independentes novamente elas não dependem de ninguém trazer elas para saírem para passear para curtir a noite até brinco às vezes com algumas falam assim se os médicos te verem hoje corta sua aposentadoria porque elas dançam elas dançam se divertem no outro dia o depoimento delas são o seguinte eu não estou conseguindo levantar da cama porque o meu corpo está todo doendo mas a minha mente está leve entendeu então eu o grupo de mulheres eu acho que é isso muito bem Emiliana é interessante né gente o quanto que isso é importante legal divulgar também o trabalho de vocês de fortalecer porque também nós estamos aqui nessa audiência tratando também da questão da saúde mental e passa por isso são estratégias para que a gente possa alcançar e a gente nós mulheres fomos criadas numa sociedade onde a nossa função sempre foi o cuidar de outros e a gente não cuida da gente quantas vezes a gente parou para pensar na gente então as pessoas passam a vida inteira criam seus filhos depois que elas já estão com inúmeros problemas é que vão pensar em si então parabéns pelo trabalho minhas crianças ainda são pequenas 8, 6 e 5 anos então já posso entrar nesse grupo para poder mudar uma nova dinâmica para a nossa sociedade para encerrar aqui as participações vou passar a palavra para a nossa querida psicóloga Jennifer do Sindicato dos Psicólogos Obrigada deputada primeiro parabenizar pela audiência que as falas são tásticas a gente sai daqui com muita informação importante e participações extraordinárias estou na presidência dos sindicatos psicólogos estou no Conselho Estadual de Assistência Social estou no grupo coordenador do Fundo de Erradicação da Miséria discutindo o orçamento com o nosso governo e brigando pelo nosso orçamento para essas políticas todas que nós estamos falando aqui também que a doutora Marilda está aqui para cuidar dos nossos corações quando a gente fala de discutir o orçamento isso, isso discutir o orçamento estou precisando inclusive então mas hoje eu queria falar como paciente crônica sabe eu vim aqui para falar como paciente crônica sou uma pessoa que tem o transtorno de déficit de atenção e imperatividade mas sou também uma paciente com endometriose profunda tivemos duas menções a essa essa patologia aqui e aí vocês me desculpem se eu me emocionar porque assim infelizmente aqui com tantas mulheres que falam sobre saúde das mulheres eu não me sinto vista eu não me sinto incluída e eu tenho todos os sintomas que todos vocês relataram há muitos anos o tratamento da endometriose para quem não sabe é a indução para a menopausa porque o que a gente não pode ter no corpo é o estrogênio então eu não posso ter no meu corpo estrogênio é o que alimenta a minha doença eu já fiz uma cirurgia em 2020 passei dois anos praticamente assim de cama sem conseguir trabalhar com dor crônica 24 horas por dia é algo que eu chegava a desmaiar de sono porque eu não não conseguia ter uma vida comum é nunca consegui um atendimento especializado no SUS todo o meu diagnóstico custou 15 mil reais porque eu passei por vários diagnósticos errados era tudo que eu tinha na época inclusive quando chegou na hora de fazer a cirurgia eu tive que esperar um ano e meio onde o meu irmão que custeou essa cirurgia de 20 mil reais uma laparotomia aberta tem um corte de 20 centímetros no abdômen e muitas de nós saímos sem uma parte do intestino com bolsa de colostomia sem os ovários sem o útero então a maior causa de invertilidade hoje é a endometriose nós sabemos disso existem dois únicos exames que realmente detectam a endometriose tirando a videolaparoscopia que é a ultrassom transvaginal com preparo intestinal para mapeamento de endometriose ou a ressonância magnética com preparo intestinal para mapeamento de endometriose até a gente chegar nesse exame a gente já passou por todos os outros que não fazem sentido nenhum não existe nenhum medicamento que nós precisamos usar que seja fornecido pelo SUS aqui em Belo Horizonte eu passei um ano e meio procurando especialista e eu consegui eu consegui agora a doutora Sidneia mas nós temos pelo que eu sei quatro especialistas em endometriose aqui na cidade nós não temos recursos nós não somos vistas nós não somos atendidas nós passamos por muitos profissionais que infelizmente não sabem do que está falando e o anticoncepcional comum ele alimenta a endometriose nós não podemos ter estrogênio no corpo o implante hormonal comum ele alimenta a endometriose então nós temos uma dor crônica que não cura porque a cirurgia não cura então é contínuo e tem médico que fala assim não fez a cirurgia e acabou não acabou eu estou em situação de sentir todos esses sintomas que todos falaram quando eu vou dormir com alguém eu tenho que explicar olha eu não posso usar o mesmo edredom que você que a minha cama ela muitas vezes é te torcer assim de sair água muita água dos calores mesmo então eu não me sinto vista sabe e eu gostaria que a gente estivesse nessa pauta porque nós somos as mulheres também a gente sabe que um câncer o que que um câncer faz e não é tirando a importância disso de nenhuma outra pauta da mulher mas a gente precisa começar a ser incluída porque nós temos inclusive grupo que a gente tem feito a gente já veio conversou com as assessoras da deputada nós temos um grupo de mobilização no estado mas todas as vezes que a gente tenta avançar a gente fala assim nossa parece que a gente está falando de outra língua ninguém nos escuta sabe quando a gente vai eu passei desde quando eu menstruei a primeira vez era muita dor e o que foi passado para mim foi anticoncepcional o que quando chegou quando eu tirei isso depois de oito anos eu já estava completamente tomada pela endometriose então eu acho que é isso hoje é meu pedido você sabe que eu venho aqui só brigar mas hoje eu não vim brigar ainda né porque a gente pode encontrar alguém ali para brigar não é só um pedido eu acho que a gente precisa ser incluída porque nós somos uma a cada dez mulheres e não é todo caso que chega ao que aconteceu comigo ao que está acontecendo comigo mas somos todas que passamos por um não atendimento e isso nos leva assim a depressão a pensamentos de morte porque é dor crônica é dor o tempo todo eu acho que eu não conheço nenhuma mulher com endometriose que não pensou em suicídio então é isso é meu recado obrigada gente muito obrigada Jennifer vamos trabalhar para que a gente possa fortalecer a luta por vocês que passam por essa situação a gente precisa trabalhar vários caminhos para poder alcançar isso Adriana depois quer dar uma palavrinha com você sobre uma questão mais específica desse atendimento mas vamos ver como é que a gente pode organizar para que vocês estejam incluídas nessas discussões e que a gente possa também movimentar nesse sentido da política pública de saúde falando no microfone porque precisa ser registrado eu queria como ele chama o rapaz que está lá atrás Arthur eu queria que você se não importasse ficasse de pé porque as interrogações que você aqui levantou o que você trouxe a sua leveza em colocar aquilo que a gente sabe que pesou uma tonelada todo o tempo para você não pode passar ileso porque nós junto com essa multiplicação e junto com o que nós vamos transferir para os outros nós vamos anexar você nessa pauta porque você faz parte dela e você está inserido nesse processo eu estou te levando um pedaço junto comigo e sei que cada um que passou por aqui está queria bater palma para você você está vendo obrigado eu me sinto muito acolhido e Arthur senta aí Arthur você ficou sempre à margem ali Arthur senta aí que essa cadeira é sua muito bom bom gente nós estamos agora na finalização da nossa audiência queria muito agradecer todas as pessoas que permaneceram até esse horário conosco são 18h23 queria muito agradecer as participações a nossa audiência ela fica mais rica quando a gente traz a realidade das vidas tantas realidades aqui postas para que a gente possa somar os esforços a gente tem aqui representante da CEDES que eu quero reiterar aqui todas as nossas manifestações quando a gente faz um repúdio quando a gente tece as críticas porque nós queremos que as nossas mulheres sejam atendidas que a nossa população seja melhor atendida então que vocês possam levar também para as representantes do Estado tudo isso que ouviram aqui e eu quero nem encerrar essa nossa audiência mas queria que passar para a doutora Marildes para fazer as considerações finais e dar que se mais alguém gostaria de brevíssimas palavras para finalizar Mônica talvez poder encerrar aqui nosso outubro rosa viu Mônica eu queria dar os parabéns a Ana Paula pelo brilhante trabalho estou impressionada não conhecia direito e também a vocês todas que estão aí cada uma no seu nicho representando aí seus grupos as mulheres estou encantada Chica você é incrível viu batalha mesmo e corre atrás é guerreira eu acho que todas as mulheres nascem como mulher maravilha elas acham que são capazes de resolver tudo agora gente o meu recado principal eu espero ter plantado a sementinha que nasça cuidem do coração prevenir é muito melhor do que remediar então a gente tem que prevenir levem isso muito a sério quanto ao transgênero a gente tem muito pouca informação eu já falei sobre doença cardiovascular em transgênero num congresso nacional e a nível internacional a gente não tem dados suficientes é uma coisa que vem nascendo a endometriose também é uma coisa assim felizmente casos como o seu não são frequentes mas é uma coisa também que tudo na medicina a gente aprende ao longo dos anos mas assim mais uma vez frisar o brilhante trabalho da Ana Paula parabéns e obrigada Mônica encerrar pessoal é o seguinte eu aprendi muito aqui hoje agradeço muito grata por cada fala e eu acho eu acredito que juntas a gente consegue muita coisa então o trabalho é de formiguinha a gente trabalha numa área que não é não é a cultura do país não é essa a gente tem muitos bloqueios muitos preconceitos que a gente tem que tentar acabar com eles mas eu acredito muito na nossa força e assim estou à disposição quem precisar de mim lembrando que puxando a sardinha para o meu lado o câncer ele é muito importante ter outubro rosa mas o câncer é todo mês então vamos focar no autocuidado e quando eu falo autocuidado eu estou me referindo ao cuidado espiritual emocional físico porque isso ajuda uma mulher saudável mesmo que ela tenha um diagnóstico de câncer ela vai passar muito melhor pelo tratamento porque ela é saudável então vamos ensinar isso para os filhos para os netos e eu desejo tudo de melhor para todo mundo que está aqui obrigada aí viu gente mais alguém deputada você sabe o que eu estou querendo fazer meu grito de guerra parou todos os locais que nós vamos fazer palestra e quando nós levamos as meninas a deputada já sabe eu sempre falo assim que é um mantra nosso eu falo assim eu falo eu quero aí todo mundo grita menopausa feliz porque esse é o desejo da gente então todas vocês irão falar menopausa feliz e eu quero dizer uma coisa aqui para vocês a deputada já me orientou em relações à legalidade de algumas situações que vários sintomas que vocês mencionaram aqui é baixa de progesterona outros sintomas que vocês mencionaram aqui é falta de testosterona e por último o estradiol nossa amiga eu vou conversar com você em particular porque são problemas e sintomas que nós podemos aliviar se nós tivéssemos informação de qualidade para a gente poder ter qualidade de vida e esses grupos que estão aqui vou convidar até a deputada para isso agora também já vou convocá-la os grupos de vocês que fazem reunião eu me coloco à disposição e eu tenho certeza que a deputada também nós iremos até vocês levando médicos para poder fazer palestras para vocês entenderem um pouco mais do que é a menopausa então podem ou se organizar peguem o meu contato com a deputada que eu quero fazer isso junto com ela porque ela é autora do projeto de lei e ela tem legitimidade para poder falar para a gente poder levar um pouco mais de informações para vocês mas vamos ao nosso grito de guerra vamos lá eu vou falar eu quero e todo mundo grita menopausa feliz ok? é na hora que eu terminar porque a menina está filmando nossa bateria vai acabar um, dois, três eu quero menopausa feliz muito bem gente cumprida então a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que aqui estiveram das nossas convidadas do nosso convidado de todo o público presente de todas as pessoas que nos acompanharam através dos canais de comunicação de toda a equipe técnica da Assembleia que nos permite fazer com que o trabalho aqui possa ser visto por muitas pessoas agradeço também a minha equipe de gabinete que prontamente organiza aqui as nossas atividades convoco os membros da reunião os membros da comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerro os trabalhos muito obrigada gente boa noite até a próxima obrigada obrigada Obrigado.